A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a discutir, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos na comunidade escolar do modelo de educação domiciliar no Brasil. Passa-se a primeira fase da terceira parte da audiência, que compreende a audiência pública. Os nossos convidados estão conosco virtualmente ou presencialmente? Conosco que participarão os convidados para essa audiência. Lembrando que a composição de convidados foi pactuada na penúltima reunião deliberativa da comissão, de modo que nós vamos escutar cinco convidados que defendem o processo de educação domiciliar, cinco convidados que têm avaliação crítica ao processo e foram já previamente indicados. Então, os nossos convidados dessa audiência são Buda Guedes Risse, mestre em Ciência Política, doutora em Ciências Sociais e presidente do Instituto Cultiva, Ana Maria Camargo, educadora, palestrante, escritora, consultora para políticas educacionais e presidente do Instituto Livre para Escolher, Marina Alves Viana, mãe empreendedora e presidente da Associação das Famílias Educadoras de Minas Gerais, Gabriel Leite Mendes, professor da Rede Pública, sociólogo, conselheiro no Conselho Estadual de Educação, Alexandre Magno Fernandes Moreira, advogado, professor de Direito Educacional, doutorando em Direito Educacional pela Universidade Católica na Bélgica, Rodrigo Ednilson de Jesus, presidente da Comissão Afirmativa e de Inclusão da UFMG, Teodoro Adriano Costa, professor do Departamento de Educação da PUC Minas e doutora em Educação, Maria Cristina Soares Gouveia, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação Infantil da Faculdade de Educação da UFMG, e analise de Jesus da Silva, coordenadora do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais. Nós registramos e agradecemos a presença da Ionan Fagundes de Souza, aluna, do aluno Ionan Fagundes de Souza, aluno da Educação Domiciliar, da Denise de Paula Romano, professora e coordenadora geral do Sindicato de Minas Gerais. Nós vamos começar alternando os convidados, também alternando entre remoto e presencial, temos vários convidados remotamente e convidados presencialmente. Conosco nesta audiência, virtualmente, o deputado professor Cleiton e presencialmente, deputado Betão, que é vice-presidente dessa comissão, deputado Bartô e, presidindo os trabalhos, deputada Beatriz Serqueira. Quero combinar com cada convidado que terão até 10 minutos para fazer uso da sua fala, trazendo as suas contribuições ao debate e convido... Deputado, está pedindo só para reforçar que a casa cuidou de ter extensão na parte externa e de modo que as pessoas possam acompanhar o debate bem acomodadas aqui na Assembleia Legislativa. Eu quero convidar, então, o primeiro convidado dessa audiência, Alexandre Magno. Ele é advogado, professor de Direito Educacional, doutorando em Direito Educacional, que está conosco por videoconferência. Professora, agradeço sua presença aqui conosco e te passo a palavra para as suas contribuições. Nós temos uma... Eu adoto, queria combinar com os convidados, eu adoto sempre uma dinâmica de auto-organização dos convidados, mas chegando no limite de 10 minutos, eu peço para concluir pelo chat ou aqui presencialmente. Está bem? Alexandre Moreira, com a palavra para as suas considerações. Bem, bom dia a todos. Por favor, só confia bem se estão me vendo e ouvindo bem. Sim, sim. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse importante debate. Eu gostaria de dizer que precisamos saber o que estamos debatendo exatamente. Eu gostaria de começar falando do que não estamos debatendo. Nós não estamos debatendo aqui a constitucionalidade da educação domiciliar. Isso já foi definido pelo STF em 1900, aliás, em 2018. Então, a educação domiciliar é constitucional, apenas precisa de lei para ser considerada como um direito. E a lei, nesse sentido, é o que vai permitir a atuação estatal com relação à educação domiciliar. Esse é o ponto fundamental. O STF deixou muito claro que a educação domiciliar não é um direito público subjetivo ainda no Brasil. E o que isso significa? A educação domiciliar não pode ser objeto de ação estatal, porque o Estado é regido pelo princípio da legalidade. Então, nós temos uma situação em que milhares de famílias no Estado de Minas Gerais, aliás, um parêntese, eu sou mineiro, sou originário de patrocínio, me formei em Belo Horizonte, milhares de famílias no Estado de Minas Gerais praticam a educação domiciliar, mas o Estado ainda está impedido de fazer qualquer coisa com relação a elas, de fiscalizar principalmente, porque ainda não existe uma lei para a educação domiciliar no Estado de Minas Gerais. Então, esse é o primeiro ponto. Nós não estamos aqui discutindo a constitucionalidade dessa modalidade de ensino, ela já foi definida. Em segundo lugar, nós não estamos discutindo sobre a existência ou sobre a pertinência da educação domiciliar. Este é um movimento que está no Brasil há vários anos, nós temos dezenas de milhares de famílias em todo o Brasil que praticam a educação domiciliar, independentemente de haver uma legislação para isso ou não. Então, não havendo aprovação de lei, seja a nível nacional ou estadual, essas famílias continuarão praticando a educação domiciliar. Então, a questão aqui não é se a educação domiciliar vai continuar existindo ou não, é um fato consumado no Brasil, é se o Estado, no caso o Estado de Minas Gerais, tem realmente um interesse em regulamentar e fiscalizar a educação, a educação que já está sendo provida em milhares de lares no Estado de Minas Gerais. Esse é o grande ponto aqui. Eu já queria deixar com vocês o questionamento de a quem interessa não regulamentar a educação domiciliar? Vocês verão os críticos falando várias acusações contra a educação domiciliar, acusações caem para nós sem dados empíricos, e se quiserem buscar dados empíricos, vocês encontrarão muitos nos Estados Unidos, onde o fenômeno atinge 5 milhões de crianças. Mas, se a preocupação é com as crianças, se a preocupação é com as famílias, o bom senso manda exatamente... Nesse exato momento, essas milhares de famílias estão invisíveis para o Estado. E o Estado tem o dever de fiscalizar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, de acordo com o ECA, especialmente o direito à educação. O meu primeiro questionamento aqui é se a não regulamentação da educação domiciliar pelo Estado de Minas Gerais vai, de alguma forma, contribuir para o direito da criança e do adolescente no Estado. Vocês já podem imaginar a resposta. Outra questão muito importante aqui. Quando nós falamos de competência para leis lá sobre educação domiciliar, nós não estamos falando de nenhuma regra específica de competência. Na verdade, vocês não vão encontrar na Constituição Federal, dizendo, só a união de competência para leis lá sobre educação domiciliar. Não faria o menor sentido. Quando nós falamos de educação domiciliar, nós estamos falando de educação básica. educação básica e educação básica é, principalmente, atenção para isso, atribuição estadual. O lugar normal, o lugar típico para se legislar sobre educação básica são as assembleias legislativas. Então, aqui nós estamos falando de defender a competência legislativa dos Estados. Atenção para isso. Todos vocês sabem muito bem os desafios de se legislar a nível estadual. Muitas vezes, o Estado fica comprimido entre as competências da União e dos municípios. E, às vezes, cá entre nós, não sobra muita coisa para os Estados. Mas a Constituição Federal é muito clara no seu espírito descentralizador. Vamos passar aqui no artigo 24 da Constituição Federal, que fala da competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Atenção para isso. Na competência concorrente, a União faz as normas gerais. Os Estados e UDF fazem as normas específicas. Isso está nos parágrafos do artigo 24 da Constituição Federal. Agora, nós sabemos também que, se a União não fizer as normas gerais, Estados e Distrito Federal são livres para ter competência legislativa plena até que venha uma norma federal sobre isso. Então, entre as competências concorrentes da União e dos Estados e do Distrito Federal, está a competência para leis de ex-lá sobre educação. Isso não é novidade alguma. Nós estamos falando de educação, estamos falando aqui, inclusive, de educação domiciliar, que não é uma coisa à parte. Não pode haver dúvida nenhuma disso a respeito disso. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em plena competência para legislar sobre educação domiciliar, pelo simples motivo de que tem competência para legislar sobre educação. Lembrando que ainda não temos uma lei sobre educação domiciliar a nível nacional. Isso significa que, sobre esse assunto, os Estados têm competência legislativa plena até que sobrevenha uma regulamentação a nível nacional. Atualmente, nós temos um projeto de lei no Senado, que é objeto de audiências públicas como essa, e ainda está para ser votado. Mas, até que seja aprovado esse projeto de lei, a competência dos Estados é plena. Então, esse é um ponto fundamental. A Assembleia Legislativa pode regulamentar a educação domiciliar, e mais ainda, ela tem o dever de fazer isso, o dever de saber como essas crianças estão sendo educadas, de fiscalizar os direitos dessas crianças. E mais, o Estado tem o dever de proteger o pluralismo e a diversidade. Já se falou, tanto nessa Assembleia Legislativa, a respeito de pluralismo e diversidade, nas mais variadas ocasiões, e vamos lembrar disso. É preciso respeitar quem pensa diferente, quem tem uma cultura diferente, quem tem abordagens diferentes para a vida. A Constituição é muito clara no sentido de que a educação é livre, liberdade de ensinar e de aprender, artigo 206, inciso II da Constituição Federal. Sujeito a quê? Aos conteúdos mínimos estabelecidos nacionalmente. Então, nós vamos proteger a pluralidade, nós vamos proteger a diversidade, e nós vamos proteger os direitos das crianças por meio da regulamentação. Então, eu termino aqui minha fala, agradecendo novamente a oportunidade, e deixando com os senhores e com as senhoras a pergunta. A quem realmente interessa a não regulamentação da educação domiciliar? Muito obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre, pela sua participação e contribuição no debate. Na sequência, nós convidamos Teodoro Adriano Costa, professor do Departamento de Educação da PUC Minas, e doutor em Educação, para trazer a sua contribuição ao debate. O Teodoro está aqui conosco presencialmente, seja bem-vindo. Nós também agradecemos sua contribuição aqui no debate, e com você a palavra para as suas considerações. Bom dia, agradeço pelo convite, cumprimento a mesa, os participantes dessa audiência pública. Aqui. Bom, então, nós temos um tema de extrema importância no contexto nacional, que é pensar esse debate sobre a educação domiciliar, e quando falamos dela, também falamos da educação escolar necessariamente. Sem dúvida nenhuma, e eu estou de acordo, a constitucionalidade, ela já foi debatida pelo Supremo. Ou seja, o Supremo, ele deixou a cargo do Congresso Nacional a elaboração de uma lei que, regulamente, a educação domiciliar, ou simplesmente o Congresso Nacional não elabore nenhuma lei, ou vete alguma lei sobre esse tema. Então, é interessante notar que quando o Supremo, ele decide pela constitucionalidade, endereça ao Congresso Nacional, isso tudo está de acordo com o artigo 22. Foi citado o artigo 24, mas o artigo 22, no seu inciso 24, ele diz que é de responsabilidade da União a regulamentação das diretrizes e bases da educação nacional. Ou seja, nós temos uma legislação que é a lei de... a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê todo o processo de escolarização dentro do âmbito nacional. Assim, nós já temos, de forma muito clara, a regulamentação daquilo que é a educação no nosso país e o papel da escola. E nessa lei prevê a obrigatoriedade da escolarização da matrícula e frequência das crianças de 4 até os jovens de 17 anos. Por isso, não há um vácuo jurídico. Não há vácuo a ser preenchido pelo Estado e o Estado só poderia regulamentar a educação domiciliar a partir da aprovação eventual de uma lei nacional para tanto. E o destino de um projeto de lei estadual sem a regulamentação federal ele é o mesmo daquilo que são as propostas do Movimento Escola Sem Partido. São projetos que são natimortos. Por quê? Porque aprovado no âmbito estadual nós teremos a inconstitucionalidade não material, não por causa do tema, mas sim por causa da Casa Legislativa que não tem essa competência. Não é possível pensar em 2022 que a Casa Legislativa pode fazer uma lei que vai suprimir o direito da criança sobre tudo aquilo que está na LDB, na Lei Diretriz e Base da Educação Nacional de 1996. Assim, não é possível pensar em fato consumado também. se a gente pensar a legislação brasileira a partir de fato consumado nós vamos consagrar exclusões. Hoje, por exemplo, nós temos milhões de crianças excluídas da escola não efetivado o direito à educação escolar não é por uma opção de educação domiciliar, mas sim pela pobreza e pela miséria. A pobreza e a miséria é um fato consumado no Brasil. E não por isso nós nos conformamos com a pobreza e a miséria. Da mesma forma, a exclusão das crianças por vontade dos pais não é possível também dizer um fato consumado quando isso está à margem da lei. À margem do Estatuto da Criança e do Adolescente, à margem do Código Penal e à margem da LDB. Nesse sentido, é necessário pensar, e a pergunta é muito boa, a quem interessa a educação domiciliar e a quem não interessa. A partir de 1988, nós tivemos uma grande alteração naquilo que é o escopo legislativo brasileiro com a Constituição. Então, é necessário remeter à Constituição quando a gente pensa a quem interessa e a quem não interessa a educação domiciliar. A Constituição de 1988, ela, ela, de forma muito clara, inaugura a proteção integral da criança e do adolescente. É lá na Constituição e depois no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vê aquilo que é o melhor interesse da criança e do adolescente. O que significa isso no contexto da educação e da educação escolar? Significa que a criança é titular de direitos. A Constituição de 88, ela retirou uma concepção arcaica, pré-moderna, pré-iluminista, que a criança é objeto da família. A criança deve ser protegida por todas as pessoas, toda a sociedade. e, nesse sentido, a educação escolar, ela não retira de forma alguma aquilo que é o papel da família na educação das crianças. Não há antagonismo, não há nenhuma oposição entre escola e família quando a gente fala da obrigatoriedade da educação escolar. Nós estamos falando de âmbitos diferentes, de formação, de socialização, de distribuição de conhecimentos. essa distribuição de conhecimentos na escola tem um papel que se tornou fundamental na modernidade. É impressionante em 2022 estarmos discutindo uma pauta pré-moderna, pré-revolução industrial, que vê na família que vê na família o ambiente de pura virtude e delega a ela a única responsabilidade pela educação das crianças. Isso foi superado com algo que deveria ser básico para a sociedade atual, que é uma perspectiva iluminista, uma perspectiva de saída daquilo que é a tradição, a fé, a obscuridade, os ambientes monolíticos, ou seja, pouco plurais. Não digo que a família não seja plural, mas ela nunca vai conseguir ter a pluralidade que a educação escolar tem. E a pluralidade não só para a socialização entre sujeitos, a socialização de conhecimentos. Quando a gente volta e pergunta a quem interessa a educação domiciliar e a quem não interessa a educação domiciliar, nós estamos falando também daquilo que são os conhecimentos que a humanidade construiu e tem na escola o seu lugar preferencial para a sua distribuição. A educação domiciliar interessa na maioria das vezes aqueles que não compreendem a dinâmica desses conhecimentos e querem selecionar arbitrariamente quais os conhecimentos seu filho e sua filha pode ter e quais aqueles que ele não pode ter. Isso se evidencia muito bem hoje na sociedade brasileira porque a educação domiciliar ela está sendo uma pauta e eu sempre nego que seja exclusivamente essa pauta de fundamentalistas que não aceitam determinados conhecimentos sendo acessados pelos seus filhos. é o medo do conhecimento plural o do conhecimento que envolve o outro que envolve a ciência que discute muito mais do que aquilo que a família possibilita discutir né e essas famílias elas não querem que os seus filhos tenham acesso ao conhecimento famílias que defendem a educação domiciliar muitas delas são aquelas que tiram a página do livro quando vê um órgão genital no livro que a criança não poderia ter acesso a isso isso é direito da criança isso não é um direito que a família tem como podar assim é necessário indagar né a educação é para que para que educação para que educação escolar a educação escolar ela está envolvida num mundo que é complexo que demanda diversos olhares para que o sujeito a criança e o adolescente tenha como fazer as suas escolhas ele vai fazer as suas escolhas dialogando com a sua família vai fazer as suas escolhas dialogando com a sua religião vai fazer as suas escolhas dialogando com a sociedade e qual é o espaço que a sociedade participa efetivamente para verificar o melhor interesse da criança é a escola então a defesa da educação escolar muito mais que os aspectos formais que podem vir com a aprovação da lei que regulamenta a educação domiciliar não é possível a gente abdicar pela luta de uma escola que seja pública democrática plural e laica e para todos era isso era essa minha contribuição agradeço o convite o Teodoro muito obrigado pela presença aqui conosco agradeço suas contribuições quero registrar a presença do deputado Bruno Engler aqui conosco e também registrar a presença do deputado Léo Portela que é o autor do projeto de lei de 703 de 2019 sobre educação domiciliar no âmbito do estado quero também registrar a presença e agradecer a gentileza da presença da deputada estadual eleita para a próxima legislatura Léo Portela bem-vinda aqui conosco nos trabalhos da comissão de educação ciência e tecnologia deputado Bartô nós vamos fazer as intervenções nossas ao final mas nós não vamos interferir deputado nós não vamos interferir nas falas dos nossos convidados eu tenho várias considerações sobre as falas que eu ouvi não estou interferindo e eu vou pedir a todos os colegas que nós possamos fazer o mesmo ao final da fala de todos os nossos convidados e convidadas todos os colegas parlamentares também farão uso da sua palavra mas nós vamos seguir o rito que foi previamente combinado para esta audiência na sequência agradecendo então pela contribuição Teodoro vou chamar agora convidar a Marina Marina está conosco também presencialmente a Marina Viana é mãe empreendedora presidente da associação das famílias educadoras de Minas Gerais Marina é muito bem vinda aqui aos trabalhos da comissão de educação ciência e tecnologia e te passo a palavra para suas considerações ao debate bom dia a todos bom dia a deputados bom dia a famílias educadoras e todos os meus colegas aqui presentes deixa eu aproximar mais aqui é como disse por favor obrigada eu sou Marina Viana eu sou presidente da associação de famílias educadoras de Minas Gerais eu sou também mãe eu tenho quatro filhos o meu filho mais velho tem sete anos o meu mais novo tem um aninho e está aí também mas antes de eu ser uma mãe educadora eu já fazia parte da comunidade de famílias educadoras eu conheci o homeschooling antes mesmo de ter filhos ou casar o homeschooling também chamado educação domiciliar nada mais é que é uma escolha da família a família que faz o homeschooling ela não chega aos quatro anos e diz a partir de agora eu vou educar meu filho ela apenas diz eu vou continuar educar meus filhos essa família olha pra aquela criança é essa família que olha pra essa criança e consegue compreender as necessidades dela as suas habilidades as suas complexidades que muitas vezes a escola pelo seu próprio modelo não consegue é a família que como meus filhos eu tenho um filho de sete anos que tem uma capacidade de concentração muito grande ele pode ficar na atividade uma hora uma hora e meia e tem outro filho por exemplo de cinco anos que eu sei que ele não dura mais que 30 minutos numa atividade então só eu como mãe pude olhar pros meus filhos pras suas necessidades e dar a resposta adequada pra elas hoje critica-se muito homeschooling educação domiciliar pelo modelo que vivemos na pandemia mas eu gostaria de dizer que aquilo não foi homeschooling aquilo não foi educação domiciliar muito pelo contrário o homeschooling ele é uma escolha aquela educação que nós tivemos foi uma imposição as famílias educadoras elas se preparam pra educar os seus filhos aquelas famílias não esperavam por aquilo elas foram jogadas numa situação que não queriam estar muitas delas as famílias educadoras nós vivemos em comunidade as famílias que viveram na pandemia elas ficaram isoladas então nós não podemos julgar o homeschooling a educação domiciliar por aquele modelo porque as famílias elas não escolheram estar ali a educação domiciliar ela é intencional já a educação foi proposta na pandemia ela foi compulsória e além disso perguntaram a quem interessa a regulamentação do ensino domiciliar ela interessa a 70 mil crianças que segundo os dados da NED são as crianças que são educadas agora em casa essa lei ela interessa a mim que moro em Esmeraldas no município rural e moro inclusive numa rua que sequer tem asfalto eu moro numa região que só tem uma escola onde as crianças são levadas por um ônibus sucateado que foi inclusive apedrejado pelos próprios colegas de escola então essa é a realidade que eu vivo e onde eu escolhi não impor os meus filhos uma política pública demora quanto tempo para ser implementada 10 anos 20 anos meu filho Beto ele tem 7 anos ele não consegue esperar 20 anos para ser educado o João não consegue a Gabriela não consegue então a essas pessoas interessa a educação domiciliar inclusive nós temos famílias que optaram pela educação domiciliar por inúmeros fatores mas uma parte considerável delas é porque a escola infelizmente eu já dei aulas particulares e eu lamento pessoalmente não conseguiu dar uma resposta adequada para essas famílias eu tenho famílias que eu atendi como presidente como no meu privado a consulta privada que elas tiraram as crianças da escola porque elas inclusive foram agredidas sendo trancadas no armário e quando o poder público chegou nessa família a resposta para eles foi volta para a escola porque é o lugar dele não olhou para aquelas famílias não olhou para uma criança de seis anos que era agredida e tinha medo não olhou para uma criança que fazia as necessidades na calça de medo de ir para a escola o poder público infelizmente ele pela sua própria estrutura não consegue dar a resposta adequada para todas as famílias pode dar e deve dar para a maioria porém há uma minoria e as famílias educadoras se incluem nós somos uma minoria uma minoria perseguida que o poder público não consegue dar uma resposta para a gente hoje nós temos que entender o seguinte a pandemia nos mostrou que há outros modelos de trabalho que funcionam muito bem os modelos de trabalho não são os mesmos pré-pandemia se nós podemos entender que podemos trabalhar de outra forma não podemos também educar de outra forma esse modelo que hoje nós temos será que não poderíamos ter hoje fala muito do ensino integral não poderíamos ter um ensino muito mais reduzido ainda escolas privadas nos procuram e dizem o seguinte gostaríamos que vocês fizessem atividades extras aqui só não fazemos porque temos medo da repercussão as escolas não serão prejudicadas com o ensino domiciliar ao contrário as escolas especialmente as privadas elas querem essa parceria uma parceria que existe em muitos países principalmente da OCDE onde 84% adota a educação domiciliar e tem como um modelo de sucesso hoje temos apenas seis países que não tem educação domiciliar livre três deles dificultam não proíbe totalmente e três proíbem desses três um deles é a Alemanha e essa lei não é a lei recente essa lei data do período nazista hoje a gente tem uma lei que proíbe a educação domiciliar oriunda do período nazista então as famílias elas não são anti escola ao contrário temos famílias aqui que não tem filhos educados em casa temos famílias aqui que tem filhos em casa e filhos na escola e temos famílias que tem homeschool integral porque estamos aqui não é porque somos anti ou não é nós contra eles não temos isso porque nós estamos pensando no melhor interesse para a criança porque quando você pega uma criança e obriga ela a ficar na escola onde ela sofre agressão não tem ninguém pensando no melhor interesse da criança quando você pega uma criança que ela não consegue aprender e obriga na escola que ela não tem ninguém que ensine adequadamente não tem ninguém pensando no melhor interesse da criança quando você pega uma criança com dislexia com autismo com outras particularidades ou apenas a sua própria personalidade e coloca numa estrutura onde não pode atender os mais avançados e também não pode atender os mais atrasados então não é apenas prejudicial a criança é prejudicial a família e também aos próprios professores os professores hoje estão saturados de tentar dar aula para crianças que não tem condições de estar ali então hoje as famílias vendo esse problema estão tentando dar uma resposta para ele dar uma resposta para a sua família e aqui tem muitos professores ali eu sei que tem muitas mães educadoras pais educadoras professores ali também eu sei que tem bastante e eu gostaria que vocês pensassem o seguinte pensem no seu melhor aluno naquele aluno que era bom aquele que fazia o dever de casa aquele que era presente o aluno bom ele chega com o uniforme limpinho a mãe pode ser até atrasada a lição pode vir até parcial mas a lição chega lembre desse melhor aluno seu eu não sei quem é ele eu não sei o nome dele mas eu sei o fator em comum dele a família era presente a família estava presente o fator de bem-estar da educação o fator decisivo da educação das crianças é a família presente então se a família pode estar presente acompanhando no ambiente escolar ela também pode estar presente educando integralmente em casa inclusive eu gostaria de trazer aqui duas situações a primeira delas é a mal falada socialização veja bem o que é socialização é ensinar a viver em sociedade uma criança que está numa escola da periferia ela não tem acesso a pessoas de classes diferentes da mesma forma que uma criança que está em uma escola de particular de uma mensalidade de 4 mil não tem acesso a crianças as periferias então essa ideia de estar essa diversidade não existe senão na teoria eu peço a vocês que olhem aqui e vejam a diversidade vocês conseguem ver que essas pessoas vieram de locais diferentes tem pessoas aqui do interior de Minas Gerais eu tenho uma família que veio porque ela falou eu educava meus filhos em casa nós tínhamos projetos comunitários tínhamos plantações tínhamos projetos sociais porém eu fui denunciado se hoje você pega uma família abusadora de fato e essa pessoa tem um vício de álcool um vício de droga você não vai tentar tirar essa criança da família você vai tentar mantê-la na família mesmo que seja com tio com primo com avô no entanto hoje as famílias educadoras quando elas sofrem a denúncia a mensagem que chega pra elas é o seguinte em 10 dias ou você matricula seus filhos ou você perde a guarda isso não acontece nem em crianças que são violentadas sexualmente e eu vou dar um outro exemplo eu moro numa área rural eu moro numa rua que se quer asfaltada e eu recebi a visita do conselho tutelar era meio dia quem tem filho sabe que meio dia não é um horário bom minhas crianças e meu almoço estava daquele jeito e eu recebi essas pessoas eu abri a porta da minha casa mostrei meus contos meus filhos falaram mais do que eu porque o problema dos meus filhos e dessas crianças não é a falta de socialização é o excesso elas socializam demais então meus filhos passaram por essa experiência e aproveitando que eu estava ali eu falei olha meus filhos estão bem como vocês podem ver porém do outro lado da rua tem uma criança que está sendo claramente negligenciada bate na minha porta pede comida vem descalço vem do frio eu sugiro que vocês visitem aí me responderam ah o fulano que é assim 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 eu falei sim esse ah mas esse é meu afilhado então o poder público está colocando sua energia onde não deveria é e aproveitando é eu gostaria que nós não vamos evoluir nessa conversa se continuamos olhando para as famílias educadoras como abusadoras nós temos pouquíssimos dados temos muitos dados sobre o o perfil de abusador e o perfil da criança abusada elas têm uma coisa em comum são crianças vulneráveis socialmente e são crianças que estão distantes das mães esses são dois fatores que estão em quase todas situações de abuso e temos poucos dados sobre as crianças que é o perfil dos denunciadores e eu vou trazer uma informação que eu creio que a maioria de vocês não tem segundo um estudo da Universidade de Viçosa a maioria das denúncias que denunciam o abuso infantil partem da família partem especialmente das mães 62% das denúncias partiram de pessoas que são do ciclo familiar a família é a principal interessada no bem-estar infantil inclusive um estudo da doutora da Universidade de Paraíba ela o estudo dela é sobre a violência familiar e a relação entre mães e filhas e ela diz inclusive que são justamente as mães as principais responsáveis em denunciar o abuso sexual infantil então meus senhores a lei do homiculio me interessa me interessa essas famílias eu gostaria de dizer só o seguinte para finalizar agora eu gostaria de agradecer a oportunidade eu gostaria que vocês percebessem que as famílias educadoras elas tem rosto mas elas também tem voz e pedimos que não cale nossa voz e nem dos nossos filhos obrigada Marina muito obrigada pela sua presença e participação conosco na sequência eu quero convidar para fazer o uso da fala contribuir aqui no debate a pesquisadora do núcleo de estudos e pesquisa de educação infantil da faculdade de educação da UFMG Maria Cristina Soares Gouveia a Maria Cristina está conosco por videoconferência agradeço Maria Cristina a presença aqui conosco e te passo a palavra para suas considerações aqui no nosso debate bem-vinda bom dia bom dia a todos e a todas obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de discutir essa importante questão bem eu vou falar aqui como psicólogo como doutora em educação e pesquisadora do núcleo de estudos e pesquisa sobre infância e educação infantil eu queria ressaltar uma questão que apareceu aqui o tempo inteiro é direito da criança a escuta o direito a escuta mas eu não vi até esse momento nenhuma fala de escuta da criança então nós estamos formulando uma política pública dizendo o que deve ser o desejo o direito da criança sem que haja uma escuta sobre o que que são as necessidades os desejos e o que que caracteriza a criança nesse momento de vida nesse sentido eu tenho todo respeito as avaliações feitas por pais educadores mas nós temos também uma ciência que nos diz a partir de mais de 100 anos de estudos o que que é criança o que que é necessidade dele nesse momento então nós falamos aqui quando nós estamos discutindo a infância nós estamos discutindo o que já foi falado aqui da questão da socialização do aprendizado e da violência eu queria pegar esses três temas pegando a questão da socialização aprende-se a viver em sociedade vivendo-se em sociedade e a sociedade ela é caracterizada por dois espaços distintos uma que é chamada a socialização primária que é feita no interior da família são dois sociólogos Berger e Lucchmann que estudam isso o segundo momento que a socialização secundária é que é desenvolvida em instâncias públicas mais amplas então se você retira a criança o direito a convivência nesses espaços mais amplos você restringe a perspectiva de mundo da criança restringe a socialização primária que vai acontecer só nos primeiros anos de vida a partir dos 3, 4 anos e antes disso a gente já sabe a criança é um ser eminentemente social nós seres humanos somos eminentemente sociais nós precisamos do outro e o outro não é o pai não é o irmão não é a mãe são aquelas outras crianças que me dão referência de mundo que me possibilitam compreender o mundo trocar experiências se eu retiro isso da criança eu estou retirando dela um direito um direito a convivência com seus iguais é uma retirada do direito fundamental é que a criança possa conviver com sujeitos da mesma idade dela que trazem experiências distintas sim a escola é eminentemente um espaço da pluralidade então quando eu tiro esse direito da criança eu tiro a ela uma ferramenta fundamental para compreender e significar o mundo nesse sentido a mãe que me antecedeu falou da questão da pandemia que não era o momento para avaliar a aprendizagem concordo mas é um momento fundamental para compreender o significado da escola para as crianças nós fizemos uma pesquisa que retorna esse livro Infância e Pandemia onde escuta da experiência das crianças eu queria falar aqui algumas falas das crianças porque ninguém aqui escutou as crianças até agora eu não vi uma fala dos defensores da educação domiciliar que trouxesse a fala das crianças qual que era o medo das crianças na pandemia a gente fez entrevista e questionaram com 900 crianças tenho medo de nunca mais voltar a meus colegas e ir para a escola tenho medo de a escola as aulas não voltem e que eu tenha que ficar em casa para sempre essas respostas elas apareceram repetidamente na fala das crianças na ausência da escola o que elas sentiam depressão solidão ausência de convivência com seus pares então nesse sentido elas se sentiam privadas do seu direito eu quero gostaria muito que os defensores da educação domiciliar nos trouxessem depoimentos de crianças no sentido da sua convivência mas depoimentos que sejam levantados com critérios científicos mínimos que foi o que a gente fez o segundo ponto então no primeiro ponto tirar a criança da escola é tirar dela o direito fundamental à socialização socialização que não acontece apenas no âmbito doméstico ela precisa do ambiente público da escola para se efetivar eu estou tirando um direito da convivência entre os iguais eu estou tirando uma ferramenta fundamental de humanização da criança segundo ponto aprendizagem a aprendizagem ela não acontece apenas na relação da criança com o material de ensino ela é mediada por um sujeito que é o professor que é a professora e que ele traz nesse sentido todo um cabedal de conhecimento que permite a ele lidar com essas dificuldades quando a pessoa que me antecedeu a mãe que me antecedeu ela trouxe algumas questões ela deveria saber sendo professora que uma criança de sete anos evidentemente ela vai ter mais condição de concentrar do que uma criança de cinco mas que ela pode concentrar por uma hora em uma atividade sozinha mas ela não vai conseguir aprender da forma como ela aprenderia na escola onde ela vai ter quatro horas de permanência ou mais na escola integral onde na troca com os colegas essa aprendizagem ela é alavancada nós temos uma série de pesquisas que indicam que uma pessoa sozinha ela tem uma determinada condição de aprendizagem na troca com os pares a aprendizagem se torna muito mais ativada por quê? porque ela troca argumentos porque ela troca ideias porque ela constrói argumentação isso é fundamental se eu tiro isso da criança eu estou tirando dela uma ferramenta de aprendizagem eu já tirei dela o direito a socialização eu vou estar tirando dela o direito a uma aprendizagem de qualidade sinto muito os pais e mães eles não tem qualificação para desenvolver uma aprendizagem minimamente qualificada para crianças da escola básica eles não tem para isso a gente tem curso de pedagogia para isso a gente tem mestrado tem doutorado a gente pensa a gente tem muitos estudos e todos os estudos são inequívidos ao dizer a criança precisa do outro para aprender eu estou tirando dela não apenas um direito mas eu estou tirando dela uma ferramenta para aprender melhor terceiro ponto a violência foi colocado aqui que 62% dos casos de denúncia acontecem por parte das mães então eu queria levantar o seguinte são 68% são 38% e na gente de verdade a gente sabe que é mais que isso que são denunciados por quem? pelo conselho tutelar pelos professores e pelas professoras as mães estão numa relação de abuso frequentemente e a gente tem N casos em que as mães se calam e o que a gente vê continuamente é na escola que a criança vai trazer a situação de abuso é para a professora que é aquela que vai ter condição de escutar essa criança muitas vezes essa criança não vai levar isso para a mãe a mãe esposa ela partilha a vida com aquele parceiro mas a professora não o professor não eles estão fora daquela situação eles têm maior capacidade de escutar a criança é na escola que ela está dizendo isso então nesse caso dessa pesquisa e que eu coloco em dúvidas porque o que a gente tem de dados é que 78% das denúncias são feitas pela escola mesmo nessa pesquisa que eu duvido os dados a mãe que me antecedeu ela está dizendo que e essas 38% dessas crianças quem é que está cuidando do direito delas quem é que está cuidando para que elas não sejam violentadas são as professoras e os professores que levam os casos aos conselhos tutelares então eu queria repudiar também essa fala extremamente desqualificadora que foi feita em relação à escola em relação aos professores e em relação às professoras o que a gente viu na pandemia a escola é um espaço fundamental que faz falta na vida das crianças que faz falta na vida social que é um espaço fundamental é uma instituição pública a qual a gente tem que o tempo todo defender e qualificar se ela tem problemas tem tem ela tem problemas inclusive pela falta de investimento estatal então a gente tem que qualificar a escola e qualificar as boas experiências que a gente tem criticar a escola e criticar principalmente os professores que estão na luta da sala de aula trabalhando em condições as mais difíceis e que foram fundamentais na proteção das crianças foram fundamentais por exemplo garantindo merenda durante a pandemia visitando as casas então eu acho muito sério um discurso desqualificador do professor muito sério os pais eles deveriam na verdade é qualificar os professores que eles têm e não fazer essa crítica e se colocando no lugar de professor que não é esse lugar dos pais eles vão exercer um papel fundamental na educação doméstica ninguém está querendo tirar isso mas é uma educação para se efetivar de fato uma educação integral completa que respeite as crianças ela tem que se dar no binômio educação doméstica educação escolar fechando fazer qualquer projeto de política pública sem escuta dos sujeitos é uma política pública irresponsável e não comprometida com os direitos da cidadania a criança é cidadã ela tem direito de ser escutada e a pandemia nos deu e não só no Brasil não todos os índices internacionais indicam que a ausência da escola provocou depressão provocou tristeza provocou dificuldades de desenvolvimento nas crianças ela foi um laboratório fundamental para nos demonstrar como a educação doméstica com a melhor das intenções ela compromete o desenvolvimento compromete a aprendizagem e compromete o desenvolvimento socioafetivo das crianças obrigada obrigada professora Maria Cristina pela sua contribuição aqui ao debate nós continuaremos na nossa muito obrigada professora nós continuaremos na nossa sala virtual chamando a nossa próxima convidada eu como presidenta da comissão eu só queria fazer um pedido se nós pudermos escutar todos os convidados há convidados que durante todo o tempo da fala há permanentemente manifestações se nós pudermos escutar porque esse foi o combinado nós combinamos uma audiência e foi toda está completamente equilibrada cada defensor de quem defende o modelo indicou seus convidados quem é crítico ao modelo indicou seus convidados é claro que quando quando eu não concordo com aquela fala de fato vai contra aquilo que eu acredito eu tenho opinião sobre isso mas se nós pudermos escutar todos os convidados que esse foi o combinado para essa audiência previamente acho que nós enquanto todos que queremos fazer o debate ganharíamos muito eu vou passar para a nossa convidada Ana Maria Camargo ela está por videoconferência também Ana Maria Camargo é educadora palestrante escritora consultora para políticas educacionais e presidente do Instituto Livre para escolher Ana Maria muito obrigada pela presença aqui conosco seja bem-vindo à comissão de educação e te passo a palavra para que você possa trazer aí as suas considerações bom dia Oi gente bom dia vocês me ouvem bem? Sim te escutamos Ok então bom dia a todos agradeço pelo convite e cumprimento a todos os participantes e aos que acompanham essa audiência pública bem dentre os argumentos contra o homeschooling eu escolhi comentar um que eu considero dos mais nefastos na sua intenção e nas suas consequências segundo esse argumento a prática do homeschooling deveria ser proibida porque ela é movida por interesses privados de cada família enquanto que o certo seria fortalecer a escola pública e a coletividade eu tenho dois contra-argumentos para responder a isso um mais pragmático e outro ético primeiro eu vou falar sobre vou trazer meu argumento pragmático como eu estou aqui falando para a gente que defende a ciência vamos aos fatos não há um só registro um só estudo científico que mostre nem que a prática do homeschooling enfraquece as escolas públicas nem que a sua proibição colabora com o fortalecimento das escolas públicas apesar disso há quem diga que a mera discussão que estamos tendo agora atrapalha tira o foco da melhora das escolas ora nas duas últimas décadas enquanto o debate sobre o homeschooling não chegava ao público como chega agora tivemos aumento expressivo de investimento público no sistema escolar brasileiro e eu pergunto por acaso as escolas se tornaram mais eficientes por acaso os resultados do PISA por exemplo passaram pelo menos de muito ruins há ruins longe disso duas décadas porque deveríamos acreditar que se o direito ao homeschooling continuar sendo ignorado agora depois dessas duas décadas tais problemas seriam tratados outro fato o homeschooling é praticado na maioria dos países da OCDE inclusive naqueles em que a escola pública é bastante exitosa como a Finlândia o Canadá a Nova Zelândia se o interesse desses que defendem a proibição do homeschooling fosse de fato melhorar o sistema de escolas no Brasil bastava aprender com as boas práticas dos países de excelência educacional afinal acreditamos na ciência há diversos estudos robustos que demonstram que a forma mais adequada de fortalecer a escola pública é fomentar um mercado educacional livre que atenda a diversidade de demandas nós acreditamos na diversidade e que permita que apenas as melhores escolas sobrevivem isso se dá através do financiamento do estudante o sujeito o sujeito que importa então precisamos financiar o estudante cuja família deve poder escolher onde gastar os recursos públicos que cabem a sua educação afinal em países sérios o estudante o sujeito é o fim o objetivo de um sistema educacional no Brasil ao contrário o sistema é um fim em si mesmo e este é aliás um dos motivos não confessados para que grupos de interesse se oponham tanto ao homeschooling quanto à adoção dessas medidas que trouxeram avanços aos sistemas escolares e mundo afora refiram especificamente a burocratas da educação sindicalistas ideólogos e ONGs que ignoram as boas práticas que mencionei e vendem soluções que não funcionam em lugar nenhum do mundo podem ver são esses os mais estridentes opositores do homeschooling a verdade é que a defesa da escola pública não passa pelo desrespeito à liberdade de educar fora da escola passa sim pela competição pela concorrência pelo mercado é a competição pelos recursos públicos e não a proibição do homeschooling que faz com que as escolas públicas melhorem é o que vem acontecendo com grande sucesso em muitos estados americanos e em países como a Estônia que há duas décadas era tão pobre quanto o Brasil e hoje é o terceiro colocado no ranking do PISA na América do Sul o sistema de voucher chileno é um exemplo as escolas privadas e públicas competem entre si pela preferência dos alunos o que leva a melhoria das escolas de modo geral inclusive das públicas vamos fortalecer as escolas públicas não é isso que precisamos fazer aliás por falar no Chile o homeschooling é permitido na constituição chilena desde 1980 e isso jamais prejudicou a oferta escolar que aliás é de qualidade muito superior a nossa concluindo meu primeiro argumento nenhuma melhora do sistema de escolas brasileiro foi ou será impedida pela regulamentação do homeschooling atribuir o estrondoso fracasso da gestão estatal desse sistema a regulamentação do homeschooling é resultado de ignorância ou má fé bem meu segundo argumento é ético e se dirige especificamente a crítica ao homeschooling em nome de ideias coletivistas que não se confundam iniciativas coletivas voluntárias com uma visão coletivista da sociedade eu não estou falando de ações em que as pessoas escolhem participar ou não em prol de um objetivo definido por elas mesmas no coletivismo quem define e impõe o objetivo comum é sempre um pequeno grupo uma elite e embora essa elite impõe as suas ordens através da força como o Estado brasileiro ainda faz proibindo tirar os pais de tirar seus filhos da escola e educá-los em casa a força não é o único instrumento participam ativamente aqueles que vivem em relações simbióticas ou parasíticas com o Estado intelectuais e mídia como apontados por Hayek no seu livro Os Intelectuais e o Socialismo e por Thomas Sowell em seu livro Intelectuais e a Sociedade é exatamente esse o papel dos críticos que acusam pais homeschoolers de individualistas egoístas incapazes de assumir seu papel na construção de uma sociedade melhor o objetivo dos críticos é legitimar a coerção associando-a a um objetivo aparentemente justo e desejável como por exemplo uma sociedade educada o problema é que além de caber a essa elite definir exatamente em que consiste esse objetivo por exemplo a controvérsia sobre o que exatamente seria uma sociedade educada é também essa elite que define o papel que cabe a cada peça da engrenagem cada indivíduo para chegar a esse objetivo ou seja a intenção aparentemente virtuosa do argumento da defesa do bem público não passa de afetação de uma elite intelectual autoritária que no fundo quer suprimir a individualidade das pessoas a sua essência humana em nome de um suposto objetivo maior coletivo é precisamente isso que faz alguém que por trás do seu exibicionismo moral condena a paz que sem prejudicar o direito de outros fazerem o mesmo buscam proporcionar as melhores chances de futuro para os seus filhos via de regra esse crítico sabe que o nosso sistema de escolas é ruim ele sabe que os pais que o que os pais se dispõem a fazer pelos filhos vai beneficiá-los mas ele o crítico acredita que o sacrifício do estudante vale a pena as crianças ou jovens que esperem pela eventual melhora dos sistemas de escolas mesmo que a possibilidade de melhora seja remota ou leve décadas mesmo que no processo a vida de muitas crianças seja prejudicada ou seja para os coletivistas a vida de um indivíduo de cada ser humano não tem valor intrínseco não é um fim esse mesmo mas sim um meio para o alcance de um objetivo o tal bem comum ora claramente tornar indivíduos meras peças de uma engrenagem em prol de um objetivo qualquer que seja ele não tem nada de virtuoso justo ou desejável não importa quanto se manipule em narrativas não há nenhuma justificativa ética para defender ações nesse sentido quando adotadas em pequena escala como no caso das famílias homeschoolers causam danos localizados mas continuam sendo antiéticas e o perigo como nos mostra a história é que uma vez estabelecidos o controle e a aceitação tácita é difícil retroagir sabemos perfeitamente o que aconteceu com todas as sociedades em que as ideologias coletivistas sejam as fascistas nazistas sejam as socialistas foram levadas ao extremo não foram exatamente os valores democráticos ou bem coletivo que foram elevados um exemplo corrente é o que faz o governo chinês nesse exato momento em que falo aprisionando seu cidadão separando pais de filhos em campos de isolamento supostamente em nome do bem comum e da saúde pública portanto eu concluo a minha fala dizendo que é preciso deixar claro que simplesmente não há justificativa ética ou pragmática para que qualquer ideologia coletivista por mais inofensiva e bem intencionada que pareça ser inicialmente seja incentivada é disso que se trata a proibição do homeschooling em nome da defesa da escola pública não existe bem comum quando o indivíduo não é reconhecido como um fim em si mesmo e só há bem de todos quando cada um é livre para escolher obrigada muito obrigada nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco nos debates dessa audiência pública muito obrigada Ana Maria na sequência nós voltamos para nossos convidados presenciais aqui na sede da Poder Legislativo Estadual da Assembleia e quero passar a palavra para a contribuição do Rodrigo Ednilson de Jesus o Rodrigo é presidente da comissão da comissão afirmativa e de inclusão do FMG quero agradecê-lo pela presença aqui conosco na comissão seja bem-vindo e te passo a palavra para suas considerações bom dia a todos e todas eu queria agradecer aos deputados por esse convite para essa participação nesse assunto que é tão relevante queria saudar os colegas que estão acompanhando esse momento importante quero saudar especialmente Marina que eu tive o prazer de ouvir agora e queria solicitar o mesmo reconhecimento o mesmo respeito da escuta que ela foi alvo durante a fala dela porque eu acho que o debate em torno de um assunto tão sério como esse precisa ser feito escutando os outros e não apenas escutando aqueles argumentos que nos são próximos mas eu não quero me ater aos argumentos sobre a viabilidade ou não viabilidade desse projeto em específico talvez eu quero discutir um elemento que apareceu um pouco aqui como esse projeto eu estudo um pouco história da educação brasileira e como que esse projeto ele embora seja um projeto recentemente debatido ele é um projeto que não é novo ele é um projeto que traz muitos elementos da nossa própria história nacional e aí por isso eu quero pegar uma frase que está ali eu concordo que educação domiciliar não é crime não é disso que se trata inclusive porque se as casas legislativas aprovarem o projeto ele se torna legal então o debate se é legal ou se é ilegal ele talvez não traça alguns elementos de justamente um colega perguntou a quem interessa o que que está por trás quais que são os pressupostos de uma proposta e de outra e por isso que eu quero começar falando como que um projeto de homeschooling ele é uma projeção ele é um projeto ele é projetar algo que não existe no momento mas que se deseja quando eu digo que ele não existe não é o exercício todo projeto de educação projeta alguma coisa a ser alcançada a educação ela tem como resultados no futuro embora o exercício seja no tempo presente e é muito curioso como boa parte do debate em torno do homeschooling ele passa pela constituição pela alteração ou não de elementos da constituição porque a constituição é justamente um projeto de nação em algum momento se pactuou que era aquela nação que gostaríamos de construir e os meios para constituir foi-se estabelecido lá mas quando eu eu recebi o convite para pensar sobre homeschooling eu trabalho mais uma discussão sobre escola sem partido eu fiquei vendo algumas relações próximas porque embora o homeschooling tenha emergido com força no debate nesses últimos anos ele me assemelha muito a a uma ideia a uma proposta a materialidade de uma educação doméstica uma educação doméstica que já existia no Brasil ao longo do século XVIII do século XIX que foi uma importação de algum modo de uma educação doméstica que já existia na Europa e estava lá a cargo das famílias nobres depois foi sendo reivindicada pelas famílias aristocráticas burguesas e no Brasil a educação doméstica ela precede a educação pública mas ela era dirigida a um determinado grupo que começou a haver a necessidade de escolarizar os seus filhos educação é diferente de escolarização então aqui a gente está falando de escolarização essa escolarização doméstica ela não estava em acesso a todos e todos porque muitos não tinham condições e nem vinham sentido na escolarização é principalmente no final da abolição da escravatura que a gente começa a ter projetos de escolarização da população e esses projetos muito voltados a civilização daqueles vistos como incivilizados os pobres os pretos os campesinos não se tratava de um direito à educação mas se tratava de uma obrigação de ser escolarizado para se civilizar para entrar no mercado de trabalho para produzir e aí é no início do século 20 que a educação pública portanto ela começa a romper a ideia de uma educação doméstica e sendo vista como uma forma da gente entrar no mundo moderno na Finlândia naquela época na França que era visto como uma sociedade desenvolvida mas é muito curioso que naquele momento já existia tipos diferentes de educação pública existia colégio Dom Pedro II por exemplo e existia colégios técnicos educandários dirigidos para crianças pobres e por isso que eu saudei Marina aqui porque quando a Marina fala da experiência concreta do homeschooling me parece muito diferente de alguns pressupostos que estão em debate em algumas casas legislativas ou seja um debate do homeschooling associado à escola sem partido como uma forma de blindar crianças e famílias daquilo que está fora daquilo que é visto como perverso daquilo que é visto como ameaçador e aí é muito curioso que é no momento que se apresenta uma proposição legislativa do homeschooling que já existia na experiência mas ele apresenta junto com o fortalecimento das escolas cívico-militares e aí o que eu pergunto e eu estou me concentrando nas propostas legislativas e não na experiência específica para quem é pensado uma escola sem partido uma escola homeschooling e para quem é pensado uma escola cívico-militar ou seja qual que é quais que são as crianças os sujeitos pressupostos nesses dois modelos e aí é importante pensar como que muitas vezes esse direito a uma educação específica uma escolha uma escolha que lá no século XIX era uma escolha a cargo de algumas famílias mas que só sobrava para outras famílias a impossibilidade da escolha quando a gente está falando de política pública a gente está falando do interesse individual mas a gente está pensando também a educação como um projeto nacional e aí caminhando do meio para o final eu queria só chamar atenção de como que uma proposta essa proposta do homeschooling ou da escola sem partido que eu vejo nos deputados que propuseram essa política lá inicialmente uma visão também bastante nostálgica da coisa pública a coisa pública a escola pública na minha época era boa na minha época mas era uma época em que nem todos tinham a possibilidade de estar naquele espaço o que me parece saltar os olhos que é justamente quando os sujeitos que estavam fora da escola entram na escola é que essa qualidade é degenerada a qualidade cai pela presença desses sujeitos que são incivilizados que são deseducados e que ameaçam a virtude então nesse sentido eu acho que é preciso pensar será de fato que uma educação em casa ela é desprovida de ideologia será que a ideologia ela só está presente na educação pública a pergunta que eu fazia lá é quais partidos estão por trás da escola sem partido e quando eu estou falando em partido eu não estou falando em partido político partidário partido é qual partido que eu tomo no mundo qual educação eu quero construir eu acho que é muito legítimo muito legítimo que as mães pais crianças se preocupem com o seu sucesso com a sua capacidade de se tornar empreendedor com a sua disputa pelos recursos públicos como mencionado mas eu entendo educação como um projeto de sociedade e não um projeto individual de formação de sujeitos uma coisa não elimina a outra mas eu acho que a gente precisa pensar no pressuposto de quais sujeitos que são vistos como perigosos porque que a diversidade de ser quem é ameaça a virtude de alguns e aí nesse sentido para finalizar a minha discordância talvez não seja exatamente da experiência mas seja dos pressupostos do pressuposto de que uma educação ela precisa fomentar a competição dos indivíduos pelo outro para quem para ver quem que vai ser o mais o mais apto para se sobressair eu acho que é preciso ter a dimensão do indivíduo mas que isso se faça com uma dimensão da solidariedade da participação e eu acho que esse seja o desafio de vocês como como legisladores de pensar ao mesmo tempo no bem no interesse dos professores das mães dos pais das crianças mas também sobretudo qual sociedade que a gente quer construir para que a gente não construa projetos de nação de educação que o avanço é justamente retornar aquilo que existia antes eu acho que a gente pode pegar essas experiências dialogar e tentar construir alguma coisa que seja para a frente e não voltado espelhado numa nostalgia que de fato nunca existiu porque é uma idealização é no final uma mitificação da realidade que não se observa como concreta era isso muito obrigado professor quero agradecer a sua presença e participação conosco falou conosco agora o Rodrigo Ednilson e eu quero reforçar o pedido que eu fiz nós combinamos essa audiência atendendo várias solicitações de deputados e de público que estiveram presentes em reunião deliberativa dessa comissão está desde o início da audiência todas as falas críticas ao modelo elas são feitas sobre dez minutos oito minutos nove minutos de gritaria de bater em espaços da própria assembleia de palavras de ordem quando nós pactuamos essa audiência essa audiência é para o debate então eu quero de novo pedir que nós possamos ouvir as pessoas que foram indicadas por vocês e por todos aqueles que são defensores e críticos para o debate sempre quando há uma intervenção crítica ao projeto as pessoas estão falando aqui sobre extensa vaia palavras de ordem e esse não era o sentido desta audiência então eu vou reafirmar o pedido que eu fiz anteriormente para que nós possamos cumprir a proposta desta audiência eu passo agora as considerações do Ionan Fagundes quero pedir desculpas eu não falei seu nome correto da primeira vez ele é aluno de educação domiciliar então seja bem-vindo a nossa audiência comissão de educação ciência e tecnologia e te passo a palavra para suas considerações aqui no debate muito obrigado em nome de não somente a mim e minha família eu venho aqui não para debater assim como foi apresentado meu nome é Ionan Fagundes eu sou filho de Maria Flávia Fagundes ela é educadora eu sou filho de José Carlos ele é motorista de ambulância e juntos eles criaram essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje que está com o coração palpitando porque eu venho aqui essa manhã isso aqui que eles estão fazendo não é falta de educação porque o debate eu esperava algo que eu não encontrei aqui esse debate está intelectualmente fragilizado parabéns por todas as palavras bonitas eu não sou nenhum professor como o senhor parabéns por cada palavra que o senhor disse pela senhorita que eu não me recordo o nome dela Mariana parabéns pelas palavras delas mas falando como ser humano como ser humano e como filho eu não sou nenhum pai mas eu sei cada sentimento que está aqui e eu já me emocionei muitas vezes vendo esses rostos porque quando eu queria porque ela falou não teve ninguém trouxe algo científico sobre o caso de falarem que a criança não é ouvida e realmente ninguém me ouviu quando eu não queria estar lá na escola entendeu eu não venho aqui atacar parabéns por cada professor que está aqui eu não quero atacar a escola a escola ela vai continuar e sempre vai continuar porém o homeschooling é o nosso direito é o direito que todos nós aquelas mães que estão ali não são mal educadas elas não estão querendo bater esse vidro aqui querendo entrar aqui dentro elas estão sentindo algo dentro do coração delas que é o direito assim como cada professor tem direito de entrar dentro da sala de aula e ser xingado por um aluno isso acontece dentro da sala de aula ok olha só eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu muito comigo muito comigo eu não queria por muito tempo ir à escola porque a socialização não é estar rodeada de todos ou qualquer um a socialização é estar rodeada daqueles que acrescentam na sua vida e eu senti que eu não estava sendo acrescentado eu não estou julgando nada ok parabéns eu não tenho formação alguma os professores aqui muitos aqui são professores quem aqui é professor? todos os professores parabéns a todos porque vocês são maravilhosos vocês educaram essas pessoas aqui porque não era não era de prática o homeschooling muitos aqui vieram sim da escola mas hoje nós queremos o nosso direito nosso direito de estudar nas nossas casas eu tinha preparado eu havia preparado aqui como foi a minha passagem porque eu estudei durante oito anos em casa foi um tempo assim maravilhoso eu fiz várias coisas eu aprendi a tocar vários instrumentos eu saí para vários lugares e assim sempre rodeado de pessoas e as pessoas que elas mais julgaram minha mãe meu pai é que elas estavam me tirando da sociedade o que é uma mentira eu em nenhum momento eu fui tirado da sociedade em todos os momentos que eu estava junto juntamente apenas meus pais e meus irmãos eu me sentia feliz e quando eu tinha um ou dois amigos aquilo para mim era socialização sim é a gente não quer aqui fechar a porta das escolas pelo contrário quem quer ir à escola vai continuar aí só que nós queremos o nosso direito de poder educar os filhos em casa eu não falo aqui como professor de UFMG eu não falo aqui como sócio-educador eu falo aqui como filho como uma pessoa que sofreu e hoje a ver cada rostinho desse aqui eu me emociono porque é maravilhoso estar aqui tendo direito então eles gritam eles falam porque é tanta emoção que não dá para conter e tirando o lado intelectualmente fragilizado que tentam atacar assim diretamente o homeschooling falando que a criança não vai crescer pelo contrário estou eu aqui falando com minhas palavras eu não posso emitir aqui palavras belíssimas ou intelectualmente incríveis mas eu estou falando do meu coração que essas pessoas aqui têm o direito sim de fazer o que eles estão fazendo assim como esses aqui também poderiam estar ok tá gritando tá gritando tá batendo palma porque é esse sentimento que a gente tem quando a gente é humano e cada humano tem sim esse direito eu havia preparado várias coisas aqui mas eu queria ressaltar a socialização porque durante tempo que eu estive em casa a minha mãe ela criou um projeto chamado projeto cultivar e esse projeto a gente conseguiu aí estar em parceria com o lar de adoções e aqui como vocês podem ver é esse projeto da minha mãe ele foi criado ele foi criado por quê? porque durante muito tempo as pessoas julgaram ela falaram que não estavam me dando ouvidos falaram que eu me sentia sozinho sendo que ninguém realmente me perguntava olha o Hanão você está se sentindo sozinho em casa? em nenhum momento eu me senti ok e sobre o sistema agora saindo um pouco da socialização sobre o sistema o sistema os professores jamais vão ser os culpados ok minha mãe é professora eu respeito ela como professora o cargo ser professor é maravilhoso vocês estão de parabéns sinceramente muitos aqui estão me olhando com um olhar tipo assim o que esse menino está falando mas eu sei porque eu também junto a minha mãe eu já tive essa vontade de dar aula eu sei que é um sentimento assim eu quero educar essa criança eu quero educar essas 30 crianças é um sentimento maravilhoso e vocês estão sempre de parabéns mas nós mais uma vez ressaltamos isso que nós queremos o direito se nós temos um direito que é estudar em casa nós vamos correr atrás não é porque vocês estão errados de forma alguma isso aí está aí há anos a escola não vai mudar mas essas pessoas que estão aqui hoje tudo que elas querem não é retirar o filho da sociedade é proteger é proteger de um sistema que é eu não quero falar nenhuma asneira aqui mas eu quero falar assim um sistema que ele acaba atrasando uma pessoa que já está à frente por exemplo eu com 5 anos quando eu fui retirado da escola eu já estava muito à frente e eu não me aguentava ali na escola porque eu sentia que eu estava perdendo tempo então eu tinha crise de ansiedade minha mãe tinha que me buscar toda vez eu estou falando de mim eu não estou trazendo nenhum dado científico como muitos trouxeram tiraram tempo para pesquisar eu não quis nem pesquisar porque eu quis trazer a minha vivência porque eu acho que além do intelectual a gente tem que também ter humanização a gente como ser humano a gente tem que ter o direito e durante esse tempo da escola minha mãe tinha que me buscar na escola porque eu passava muito mal então quando eu saí da escola eu senti uma leveza eu senti uma leveza porque eu sentia que agora eu ia continuar nesse trabalho aí com minha mãe de ensino ela ia continuar me ensinando porém eu não tinha mais aquele peso aquela coisa que me maçava que eu não entendia porque eu era criança depois que eu cresci eles me obrigaram a voltar para a escola e aí sim não me ouviram porque nesse momento eu não queria voltar para a escola eu não queria mesmo e eu sofri muito eu aqui eu arrancava cabelo porque eu comecei a ter crise de ansiedade eu tive que ter um acompanhamento com o Luiz Felipe o psicólogo de BH Luizinho que está aí me acompanhando até hoje então durante esse tempo que eu tive que voltar para a escola foi muito difícil para mim muito 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 difícil porque eu tinha repetidas vezes crise de ansiedade eu chorava e agora eu entendi o porquê porque desde cedo eu tomava as dores então quando você insere uma criança de 9, 10, 11 anos ela vai sim com a mente aberta para a escola mas o que ela vai receber daquilo ali entendeu e é isso que minha mãe conseguiu entender o que que eu estava recebendo ali ia somar a minha vida aquilo era socialização ou eu estava ali num local onde eu a minha pessoa ia adquirindo aquelas coisas que não não agregavam a minha vida entende depois consegui realmente voltar para casa então foi um outro período que eu estive em casa que também foi maravilhoso alguns escoceses foram lá em casa conheceram a minha família eu tive aula de inglês então assim durante bastante tempo que as pessoas julgaram minha mãe como louca estar me tirando na escola eu julgava ela como a melhor pessoa da minha vida porque hoje essas crianças que estão aqui vão ser o futuro assim como todas que estão na escola e não tem diferença não tem diferença é o que cada um vai ensinar se uma mãe ela quer realmente ter o seu filho dentro de casa com ela isso não é tirar da sociedade pelo contrário isso é o que a gente quer a gente quer essa integração a gente quer sim socializar nesse momento aqui quem diria que muitos falaram que eu não ia estar nem aqui conseguindo falar com vocês acharam que eu ia estar igual um cachorro latino porque eu fiquei oito anos estudando em casa porém eu não fui retirado da sociedade e hoje eu estou aqui para pedir um favor um favor a todos vocês que vocês entendam entendam que nós temos também o direito assim como o direito da escola está aberta a nosso lar também está aberto e é muito gratificante ver todas essas pessoas aqui hoje todos esses sorrisos eu já me emocionei várias vezes com essas crianças porque eu não tive esse direito quando eu queria estar em casa quando eu queria estar em casa eu não tinha esse direito de vir aqui gritar de vir aqui esplanar essa emoção que eu senti eu não sei se meu tempo está acabando já está acabando muito obrigado eu agradeço de verdade de coração muito obrigado nós que agradecemos sua presença participação aqui conosco na comissão de educação ciência e tecnologia obrigada por estar aqui participar conosco eu passo agora as contribuições do nosso próximo convidado que está aqui conosco o Rudar Risse mestre em ciência política doutor em ciências sociais presidente do instituto cultiva o Rudar quero agradecê-lo pela presença aqui conosco o Rudar é um parceiro já esteve conosco aqui em várias discussões e atividades da comissão de educação ao longo dessa legislatura então agradecer a presença conosco antes me permita registrar a presença do deputado Cleitinho Azevedo deputado estadual e senador eleito por Minas Gerais obrigada Cleitinho pela presença te passo a palavra Rudar para sua contribuição aqui no debate bem vindo obrigado bom dia quero agradecer o convite feito pela comissão de educação os deputados e essa oportunidade está aqui com a comunidade uma parcela pelo menos da comunidade de Minas Gerais um tema tão importante eu vou falar aqui do ponto de vista de um educador de alguém que trabalha com educação há 40 anos então vou tentar trabalhar a partir do meu eixo que é teórico eu fiz um são quatro slides com a capa então são só três eu espero não incomodar peço desculpas de ficar de costas prometo que eu me viro daqui a pouquinho deixa eu se eu conseguir tirar aqui o próximo slide então por favor segundo eu vi aqui várias pessoas falaram sobre a palavra socialização na educação eu senti que talvez valesse a pena aprofundar um pouquinho o que é socialização para a educação você sabe que na virada do século XIX para XX começa essa discussão moderna sobre o papel da educação o Brasil vai viver a mesma coisa nós tínhamos até então escolas particularizadas não era exatamente particular não era um negócio nas fazendas rurais e nós vamos ter nessa virada a criação dos grupos escolares e aí começa o início de um projeto público da educação no Brasil nesse período um autor especificamente que é muito caro para a sociologia eu sou sociólogo que é o Emile Durkheim um francês que vai ser professor de pedagogia na Universidade de Surbonne ele vai escrever que o papel do educador é levar a criança essa é uma visão bem conservadora inclusive para nós da educação mas para vocês terem uma ideia de como sempre se discutiu socialização assim levar a criança a compreensão de que ele precisa assimilar as regras coletivas para que ele possa conviver como adulto então a educação desde então ela não tem o papel de educar para o mercado de trabalho essa é uma visão muito contemporânea empresarial de que é a educação a educação que deve levar uma competência técnica para que a pessoa tenha emprego se fosse assim a educação seria competitiva ou seja eu sei que nem todos terão emprego nem todos entrarão na universidade e aí então eu vou estimular algum para passar a perna nos outros eu ouvi atentamente depois vou conversar com o Iona fiquei também emocionado porque de uma certa maneira eu tive uma história muito parecida eu entrei muito novo na escola e eu me desenvolvi muito rápido porque eu tinha mil estímulos na minha casa não é porque eu nasci diferente é porque eu sou de uma família que tem muitas posses e na minha casa tinha laboratório uma biblioteca gigantesca uma sala de som meu pai era dono de faculdades inclusive uma delas é de educação física então quando eu ia jogar com os meus amigos eu ia jogar numa das quadras na verdade era um conjunto de quadras cobertas e eu tinha quando eu ia jogar com meus colegas de escola de vizinhança eu não tinha uma bola para a gente jogar eu tinha sacos de bola da faculdade do meu pai o que é que os meus pais fizeram? falaram você vai estudar sempre em escola pública porque se você ficar aqui em casa você vai ver o Brasil de uma janelinha e na escola pública você vai ver o Brasil real isso foi muito importante na minha vida porque eu por muito tempo parece uma coisa meio estranha mas por muito tempo eu não vi diferença com negro eu não sou negro eu não vi diferença com japoneses eu sou de uma região de japoneses de colonização japonesa eu não conseguia ver diferença com os indígenas porque a gente estava sempre igual eu sei que pode parecer meio estranho para um adulto mas para uma criança essas diferenças elas são construídas de fora elas não vêm com a gente a gente não nasce e para quem crê em Deus Deus não nos dá essa leitura de que nós somos melhores ou diferentes nós não nascemos assim nós vamos construindo esses preconceitos então o que eu queria dizer basicamente é que a ideia de socialização do Durkheim era a ideia de que pelo educador profissional qualificado para isso a gente como criança a gente ia deixando de ficar movido pelo desejo infantil de fazer o que eu quero e eu começo a compreender que outros também querem e que portanto eu tenho que respeitar os outros vocês veem que eu não vou falar uma crítica para quem pensa diferente de mim porque esse é o papel do educador o papel do educador é ouvir e dialogar quando começa a fazer política acabou a educação então o que eu queria dizer aqui é que nós com o Durkheim estamos dizendo que na sala de aula tem um profissional especializado que vai trazer através da didática da visão dele essa capacidade do aluno perceber e da criança que ele vive num mundo de diferentes e que por isso eu não posso ouvir só os meus pais eu tenho que ouvir os diferentes e não significa ouvir o que meus pais falam dos diferentes é eu ouvi-los segundo o segundo autor que eu trouxe aqui que é um clássico evidentemente que eu devo estar chovendo no molhado porque ninguém que discute educação pode não ter deixado de ler PAG é a mesma coisa que no Brasil a gente não saber falar português mas eu peço perdão só para dar um acabamento o que o PAG vai falar nesse livro especificamente é um dos livros mais interessantes que alguém já escreveu sobre desenvolvimento infantil e adolescente ele vai dizer o seguinte que as crianças os bebês quando nascem eles têm uma relação afetiva com a mãe por calor por segurança porque ele é amamentado ele é acarinhado ele é protegido ele não consegue ver o pai o pai só aparece na vida da criança de uma certa maneira com consciência a partir do segundo terceiro quarto mês de existência antes é só a mãe é uma questão de proximidade de calor de afeto e de contato o pai vem em seguida e a partir daí o pai e a mãe começam a construir uma relação do exterior com essa criança é muito interessante como o PAG vai mostrar nas pesquisas que ele faz com as filhas inclusive esse livro é maravilhoso porque ele vai mostrar que a criança até no desenvolvimento dela da visão ele não tem noção de profundidade por quê? por causa do tato que é a relação com a mãe então a criança só sabe que existe quando ele põe a mão e sente ele sente a mãe ele vai sentir o pai depois no Brasil então muito depois por quê? porque as mães no Brasil dedicam no mínimo 30% do seu tempo semanal para cuidar dos filhos e nós homens pais no máximo dedicamos 15% portanto é a mãe que é o fundamento da educação no Brasil pois bem ele está dizendo que só depois de um tempo quando ele vê uma porta como aquela ali que ele vai pegar e não sente ele vai perceber que tem algo fora dele fora da mãe fora do pai é algo que ele não vê mas existe e é aí que ele começa a construir noção de profundidade e aí nós vamos ver então qual é a teoria básica do Piaget o Piaget vai dizer que as crianças até os 6, 7 anos elas só acreditam que o mundo é o que os pais dizem que é o Piaget faz uma pesquisa com crianças jogando bolinha de gude ou amarelinha e vai perceber que quando você pergunta abaixo de 6 anos quem te ensinou a jogar isso eles vão falar meu pai ou minha mãe e se pergunta mas tem alguém mais na tua família que sabe jogar isso falar meu avô e quem ensinou pro teu avô as crianças falam meu pai o Piaget vai perceber que a noção de Deus é exatamente a ideia que tem dos pais olha que coisa mais maravilhosa claro pra criança na vida dele na história dele primeiro veio a mãe e o pai Deus vem na vida dele depois como algo que ele vai acolher ou não mas a ideia então de que os pais são onipresentes oniscientes os pais são deuses pra criança o que o Piaget vai falar cuidado inclusive professoras que são chamadas de tias por causa dessa proximidade se esses pais nesse momento de construção da sua relação com o mundo externo começaram a chantagear começarem a ir pra cima com agressividade pra essa criança você vai tolher a personalidade dessa criança e ela vai sumir intelectualmente e principalmente afetivamente tá escrito nesse livro numa nota de rodapé o Piaget então vai dizer o que? que a partir dos 10 11 anos as crianças claro que antes já as crianças vão começar a ter contato com outros coleguinhas de outros filhos de outras famílias e o primeiro momento o primeiro momento que essa criança vai ter é de responder dizendo o que a tua família e o teu pai fala que é certo não é o certo que a minha família diz tá aqui ó gente por favor por favor por favor vocês tem que dar exemplo a essas crianças por favor por favor veja veja a contradição vocês em primeiro lugar são maravilhosos dá pra ver vocês são cuidadosos olha aquela mãe agora vocês não estão percebendo que vocês estão dando argumento contra o que vocês estão fazendo imagina se vocês fossem comunistas e fizessem isso com as crianças o que vocês diriam então tem que ser coerente tem que ser coerente não vamos usar as crianças pra xingar e vaiar né gente por favor vamos lá o que o Piaget vai dizer então é que o contato cada vez mais amadurecendo a mente das crianças o contato de uma criança com as verdades e as regras da outra família vai pouco a pouco fazendo a criança comparar uma regra com a outra e é daí que nasce a noção de justiça nós não podemos discutir justiça segundo a visão Piagetiana com crianças abaixo de 12 anos eles não tem essa noção se nós começarmos a discutir isso e discutir ética com uma criança que ainda está apegada afetivamente aos pais nós estaremos doutrinando é isso que diz o Piaget vamos pro próximo slide então bom então eu não vou passar mais slide eu vou só concluir já que eu é problema de professor me perdoe eu acabo teorizando eu queria dizer o seguinte eu sou presidente de um instituto que desenvolveu um programa chamado comunidades educadoras que recebeu da Unesco o programa um prêmio com o melhor projeto de educação pública do Brasil e acabamos de receber o programa mais um prêmio do governo do estado de São Paulo no caso de São Paulo é em Suzano que nós desenvolvemos depois daquela tragédia que dois jovens entraram numa escola e mataram sete pessoas nós fomos convidados para implantar esse projeto e esse projeto que tem apoio e aí nós estamos completamente eu imagino nós aqui todos nós temos a mesma concepção nesse sentido nós aqui me parece pelo menos é minha crença que o eixo da educação tem que ser a proteção da criança e da família em especial da mãe ou avó nós desenvolvemos esse programa com um educador público que vai às famílias toda semana na verdade todos os dias se chamam articuladores comunitários o resultado desse apoio da escola com a família e da escuta para criar um sistema de proteção é tão potente que em um ano nós revelamos os casos de de agressão e violência em Suzano em 86% nós acabamos de implantar em Belo Horizonte esse programa para a rede municipal de ensino por favor 86% de queda dos índices que eles tinham registrado de agressão e violência nas escolas aqui em Belo Horizonte nós implantamos porque o índice de evasão infrequência com a pandemia tinha sido monstruoso aqui em Belo Horizonte esse programa que tem apoio à família fez com que o índice em janeiro desse ano de evasão na cidade de Belo Horizonte na rede municipal caísse para 0.8% é o menor índice da história da rede pública de ensino portanto não dá para dizer que não tem resultado e vou dizer mais não existe em nenhum lugar do país algo que chegue perto desse resultado o que eu queria terminar é com uma um registro aqui de duas experiências muito rapidamente deputada Beatriz primeiro é um caso de Belo Horizonte que nessas visitas nós descobrimos uma criança que tinha um belíssimo desempenho escolar teve queda brusca de desempenho no semestre anterior o articulador comunitário que é esse educador social da escola que ele vai até a família ele não dá aula ele vai até a família e registra foi à casa e foi atendido pelo pai e o pai antes que começasse a conversar começa a chorar e dizer eu sei que eu estou errando e a articuladora fica assustada e ele diz eu vou explicar por que eu estou errando com a minha filha é que a minha esposa está com câncer em fase terminal e eu sou apaixonado por ela eu estou desestruturado eu não sei o que fazer porque eu estou vendo a minha esposa morrer a cada dia e nós então criamos um programa dentro da rede municipal para atender essa criança na escola com acolhida gente a palavra central nesse pós-pandemia é cuidado cuidado com o professor cuidado com o aluno cuidado com a família e o que eu estou dizendo é que se não tem Estado se não tem política pública quem que daria acolhida num sistema integrado de saúde mental acolhida a criança finalmente o último exemplo é Teresina nós implantamos o programa em Teresina e eu estive agora duas semanas para passar e ouvir as mães e passar o resultado numa das regiões mais pobres de Teresina na periferia chamado Santa Maria do Codipe é extremamente emocionante a gente passa os dados lá tem um problema de adoecimento psíquico das mães muito importante significativo nós passamos os dados e falamos agora nós queremos ouvir as senhoras e uma senhora chamada Antônia Franzina vocês podem não acreditar em mim mas menor do que eu e magra ela pede a palavra e começa a falar do percurso dela para conseguir resolver o problema da depressão profunda dela e ela acaba de falar e diz o que que nós podemos fazer o que que eu posso ajudar e o que que vocês podem ajudar o povo brasileiro o povo brasileiro eu posso dizer isso que eu tenho 60 anos eu vivo só disso e para isso o povo brasileiro quer o serviço público quer o serviço público o povo brasileiro por favor senhora não precisa gritar por favor aqui nós estamos falando de educação aqui não é jogo de futebol não pois bem o povo brasileiro quer o estado mas ele quer um estado poroso essas pessoas têm razão nós não podemos ter um estado ao estilo burocrático autoritário que não ouça as famílias que não tem as famílias lá dentro mas isso não é home schooling gente isso é democracia obrigada obrigada Rudá pela sua contribuição então você vai sair aqui eu passo agora para o nosso penúltimo convidado que também trará sua contribuição ao debate que está aqui conosco professor da rede pública sociólogo conselheiro no conselho estadual de educação Gabriel Leite Mendes Gabriel obrigado pela presença aqui conosco seja bem vindo à comissão de educação assim como também quero registrar a presença do deputado estadual Charles Santos que está aqui conosco e te passo a palavra para que você traga sua contribuição ao debate muito obrigado deputada Beatriz em seu nome eu quero cumprimentar todos os deputados e também todos os educadores aqui presentes quero cumprimentar a Marina em nome de quem eu quero cumprimentar também todos os participantes dessa audiência e todas as famílias educadoras que estão aqui presentes eu gostaria de falar de qualidade da educação e dizer que educação de qualidade é uma educação livre e se pegarmos os países do ocidente com melhor desempenho no PISA a Ana Maria Camargo também já falou disso mas não custa repetir no PISA a principal avaliação internacional de estudantes do mundo todos os principais países possuem um alto grau de liberdade educacional são países com maiores possibilidades de autonomia gerencial pedagógica e curricular das escolas públicas e privadas e também permitem a educação domiciliar aliás é bom dizer que a constituição e a lei desses países e aqui eu falo de Estônia Finlândia Canadá Irlanda expressam de maneira muito clara que a decisão do método educacional das crianças é da família enquanto isso o Brasil que segue na rabeira dos ranques internacionais de educação tem a companhia de países autoritários onde burocratas detêm a maior parte do controle do que é ensinado no país e as leis são extremamente centralizadoras e prejudicam a criação de soluções inovadoras e aí eu vejo infelizmente não com muita surpresa mas com muita indignação que há tanta gente lutando contra o direito à educação domiciliar que já se mostrou eficaz tanto na formação intelectual mas também moral e social visto que ao contrário do que dizem aqueles que gostam de atacar pais educadores muitos que praticam homeschooling já demonstraram muito claramente que formam pessoas tolerantes e com senso de participação comunitária e eu aqui como ex-professor da rede pública até cabe uma correção da deputada Beatriz eu sou ex-professor da rede pública e eu estou dizendo isso só para deixar a informação correta não que significa que eu não me orgulhe de um dia ter trabalhado na rede pública eu não quero aqui contestar a importância das escolas públicas para milhões de estudantes afinal de contas infelizmente para muitos deles a escola significa a única possibilidade de instrução técnica é a possibilidade de um ambiente até mais salubre e de mais fácil convivência do que a própria casa muitas vezes e mais grave muitas crianças fazem a única refeição nutritiva do dia dentro da escola entretanto devemos lembrar que nem sempre o mesmo serviço atende os anseios de todas as pessoas e a educação não é diferente existem diversos modelos pedagógicos que os pais gostariam que fossem aplicados na educação de seus filhos que simplesmente não se encaixam nas exigências da legislação vigente que apesar das boas intenções os políticos que aprovaram não perceberam e talvez ainda não percebam no mal que é criar e aprovar leis que limitam a inovação na educação mas infelizmente devido a tantas opiniões baseadas apenas em suposições ou pesquisas completamente infundadas somos obrigados a rebater acusações muitas vezes graves e entender também o motivo dessas acusações e por isso eu até peço desculpas caso eu seja um pouco repetitivo em relação ao que meus outros colegas já disseram mas se aqueles que atacam o direito à liberdade educacional insistem em dizer inconstâncias para dizer o mínimo a gente tem que repetir a verdade sempre que necessária eu quero aqui começar falando da questão do suposto elitismo que existe no homeschooling porque foi dito aqui algumas vezes a respeito de como se dava a educação no Brasil no século XVIII foi citado tanto pelo professor Rodrigo quanto o professor Rudá que antigamente era um modelo educacional típico das fazendas das elites e só que a gente tem que perceber que isso mudou e a gente vê que essa mudança não ocorreu só no Brasil ela ocorreu no mundo todo um estudo feito em 2010 na época que a renda familiar média dos Estados Unidos era 51 mil dólares por ano 28% das famílias homeschoolers tinham uma renda abaixo desse valor o que é uma quantidade bastante considerável e a renda média das famílias era de 75 mil dólares ano o que é uma diferença muito pequena não dá pra dizer portanto que o homeschooling é uma prática da elite além disso é bom que se diga que o americano paga em média 15 mil dólares por ano eles gastam em média com material contratação de tutores algo em torno de 600 dólares por ano então é muito mais grave a gente perceber que muita gente paga impostos querendo ou acreditando que vai ter uma educação de qualidade quanto na verdade ela tem que pagar duas vezes por um serviço e em relação às etnias isso também é importante porque se diz que o elitismo também está associado às etnias nos Estados Unidos 41% das famílias educadoras são consideradas não brancas ou seja entra aí negros hispânicos e asiáticos e durante a pandemia diversas famílias negras optaram pelo homeschooling porque perceberam que existia uma cultura vitimista dentro da educação pública que eles não queriam para os seus filhos é importante a gente ter esses dados porque infelizmente nós temos aqui eu estou falando mais de dados dos Estados Unidos e infeliz nós não temos outra escolha porque eu ouvi aqui da professora Cristina que não temos tanta leitura científica por parte daquilo que é dito ou aquilo que é falado pelos alunos que são educados em casa mas eu tenho que dizer ora é claro que não tem o motivo é simples a academia no Brasil não tem interesse em debater homeschooling justamente porque muitas das pessoas que estão ali presentes querem as famílias à margem da lei e fala-se muito em segregação mas na verdade tem vários estudos e eu posso deixar aqui para os senhores deputados que mostram que crianças educadas em casa elas têm na média melhor desempenho em habilidades relacionadas à liderança coesão familiar participação na comunidade e autoestima inclusive eu até falando muito dessa participação da comunidade no entendimento daquilo que é a participação dentro da sociedade eu ouvi a fala do professor Ruday ele falou algo muito interessante relacionado ao pai dele que me corrija se eu estiver errado da professor que ele falou da importância do senhor estudar em escola pública para que veja mais pessoas que tenham características diferentes da sua e eu acho isso extremamente louvável eu me lembro de um amigo meu daqui de Belo Horizonte mesmo que disse que queria colocar o seu filho numa creche municipal é o MEI que chama aqui ele queria que o seu filho tivesse convivência com crianças negras algo que ele não teria na escola particular eu acho isso extremamente louvável e interessante porque sim nós temos que ter dentro da formação do imaginário a diversidade e entender a quantidade de pessoas que existem no nosso mundo só que se nós olharmos para cá a gente vai ver que nós temos uma diversidade muito ampla entre famílias educadoras e já que eu falei também de outro de algo que também foi citado aqui em relação a leituras científicas já que foi mostrado alguns dados relacionados à pandemia infelizmente eu vou ter que repetir o que a Marina já falou o que aconteceu durante a pandemia não é homeschooling o que aconteceu foi ensino remoto isso aí tem nome e a gente não pode equiparar as duas coisas porque homeschooling é um ensino direcionado pelos pais mas não necessariamente feito pelos pais porque tutores educadores parentais podem atuar na prática do homeschooling também e é bom dizer já que foi dito que as crianças tiveram problemas psicológicos e sociais durante a pandemia e é verdade eu concordo só que enquanto as crianças escolarizadas muitas vezes sofriam com medo as crianças homeschoolers estavam sendo felizes com suas atividades também foi falado de abusos que podem ser cometidos dentro das dentro das casas e a gente não está falando que não possa vir acontecer até porque infelizmente o mundo ele não está livre do mal o problema é achar que por conta de outliers de exceção da exceção a gente pode ter alguns problemas que a gente não pode tirar o direito das famílias que estão fazendo um trabalho sério isso não significa da mesma forma que enquanto nós temos a possibilidade de termos uma participação dos pais na educação dos filhos e para proteger as crianças de determinados abusos se fala que a escola é fundamental para conter e de fato sim muitos casos de abuso contra pais são descobertos nas escolas só concluir essa parte e depois encerrar teve uma um caso recente aqui que aconteceu aqui em Belo Horizonte uma manchete dizendo professor é detido após dizer que namorava com um aluno em 10 anos em BH eu só estou dando esse exemplo para dizer que se nós não estamos livres do mal a gente precisa combater onde ele estiver tanto na escola quanto em casa eu não quero dizer que ninguém está aqui negando que seja necessário que existam instituições que devam zelar por crianças que eventualmente possam estar sendo vítimas de abandono intelectual porque sim existe essa preocupação da sociedade tem que existir e isso está previsto em lei só que até no projeto de lei fala da importância do Estado ver o que está acontecendo nessas famílias só que proibir a educação domiciliar não traz nenhuma eficácia nessa questão até porque se tem algo que os pais educadores não são são negligentes com a formação de seus filhos portanto senhores deputados eu quero deixar algo muito claro gostam de pintar o homeschooling como uma pauta de costumes uma demanda política ou até mesmo algo irrelevante e não prioritário mas eu quero deixar muito claro eu não estou aqui para fazer disputas ideológicas eu estou aqui para defender um direito constitucional e sobretudo um direito humano que é o direito das famílias escolherem que tipo de educação seus filhos devem ter muito obrigado 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 Gabriel eu vou ver a presidência aqui para a deputada Beatriz também agradeço Gabriel pela sua contribuição e debate aqui na comissão de educação na sequência passo a análise de Jesus da Silva que é coordenadora do fórum estadual permanente de educação de Minas Gerais a análise está conosco virtualmente análise bem-vinda obrigada por estar conosco mais uma vez aqui na comissão de educação e te passo a palavra para suas considerações a gente depende da gente ou dela analise você nos escuta analise a nossa última convidada e na sequência nós vamos passar a intervenção dos colegas deputados eu vou suspender os trabalhos para alguns minutos para verificar um problema de conexão que ela possa estar enfrentando para a gente resolver escutá-la e na sequência os colegas parlamentares os trabalhos estão suspensos para alguns minutos vamos continuar tentando me escuta professora às vezes ela está entrando agora ela está entrando de novo às vezes nesse segundo segundo perfil me escuta professora está ativando o áudio eu reabri os trabalhos agora analise já tivemos agora precisamos te escutar precisa abrir seu áudio fala com a gente você me escuta analise seu microfone para a gente está aberto analise ela falou alguma coisa ela falou alguma coisa analise você me escuta fala para a gente para ver se o seu áudio está ok aqui você me escuta você me escuta não nós não te escutamos não não te escutamos vamos continuar tentando resolver a questão da conexão do áudio aqui com a nossa equipe técnica enquanto isso porque a gente não te escuta a gente está te vendo mas a gente não está te escutando eu vou passar as considerações nós combinamos aqui os deputados que desejam fazer uso da palavra também sobre esse assunto da nossa audiência vou passar as considerações do deputado Léo Portela que é autor do projeto lei 713 de 2019 que dispõe sobre educação domiciliar no âmbito do estado boa tarde a todos bom dia ainda bom dia a todos quero saudar os componentes da mesa em nome da nossa presidenta Bia Serqueira minha amiga pessoa que sempre foi muito aberta ao debate democrático nessa comissão em momento algum se furtou a discutir conosco seja sobre qualquer dos temas oferecidos pelo grupo da direita ou oferecidos pelo grupo da esquerda com discussão com participação da direita sempre foi uma comissão plural e democrática isso é muito importante salientar quero saudar também um carinho muito especial meu filho Pietro que se faz presente a minha esposa a razão muitos me perguntam a razão do Léo Portela ter escolhido deixar o mandato está aí para que houvesse mais dedicação do meu ser da minha vida a minha família então escolhi deixar a política para que houvesse mais tempo e mais dedicação a minha família está assumindo no meu lugar quem se faz presente também deputada Léo Portela quero saudar a todos os professores presentes principalmente os nossos expositores quero parabenizá-los pelo nível do debate pela qualidade dos argumentos apresentados professor Rudat muito boa palestra eu sinto que eu saio daqui hoje com muito mais informação com uma possibilidade de construção de ideias e de posicionamento democrático muito mais viva muito mais real eu quero convidar a todos a começarmos essa explanação e a participação de todos os deputados aqui retirando as vendas que cobrem os nossos olhos sejam elas as vendas da esquerda ou as vendas da direita que as vendas ideológicas às vezes nos impedem de entender a realidade como a realidade está posta quero convidar a todos a analisarmos o projeto do ensino domiciliar sob a ótica dos direitos humanos vamos falar de direitos humanos essa é a casa de leis de minas gerais e nenhuma lei que sai daqui e nenhum tópico que é discutido aqui pode ser discutido fora do guarda-chuva dos direitos humanos que abarca as ideias de esquerda que abarca as ideias de direita que abarca sobretudo todos nós que somos seres humanos o que diz a convenção interamericana de direitos humanos que é o pacto de san rosé da costa rica diz o seguinte no artigo 12 os pais tem o direito a terem os seus filhos educados conforme os seus padrões morais e religiosos então isso é direito humano se nós somos a favor do direito humano nós temos que assegurar que os pais de minas gerais tenham essa possibilidade ter o seu direito humano assegurado seus filhos educados conforme os seus padrões morais e religiosos como está disposto no pacto de san rosé da costa rica a partir daí nós analisamos algumas incoerências e falamos sobre alguns aspectos que foram colocados até com certa perdão da palavra peço vênia aos expositores mas em algum momento até desonestidade intelectual quando nós falamos que o o projeto de ensino domiciliar ou de homeschooling como alguns querem é algo que privilegia os ricos nós não estamos sendo honestos porque eu não estou vendo aqui a nata da riqueza da sociedade mineira eu não estou vendo aqui os grandes industriais os grandes milionários não estou vendo famílias aqui que são gente da gente famílias aqui que fazem parte de uma camada classe média classe média baixa e pobre da sociedade nós estamos aqui pessoas que vivem sob risco de vulnerabilidade social não estou vendo o padrão A A da classe mineira e por que elas estão aqui porque elas querem assegurar o seu direito humano de educar seus filhos conforme seus padrões morais e religiosos só quem tem esse direito em Minas Gerais é o rico é só o rico que tem condição de pagar um loiola é só o rico que tem condição de pagar um colégio batista uma escola adventista o pobre não tem condição não quem tem aqui quem está aqui está aqui porque não tem condição de pagar as escolas confeccionais em Minas Gerais que são caras e para terem o seu direito humano garantido professor Rudá elas estão aqui clamando pela voz do poder público clamando para que o poder público regulamente uma situação que está posta o ensino domiciliar as famílias educadoras são uma realidade que está posta professor isso já acontece o Estado precisa se pronunciar a respeito é uma realidade que está posta e precisa ser regulamentada professor nós temos aqui pessoas que nós vamos perder em Minas Gerais se Minas Gerais não regulamentar essa situação nós temos aqui um ativo mais importante de Minas Gerais que são as famílias que são as pessoas que são os mineiros nós estamos correndo o risco de um êxodo das famílias educadoras de Minas Gerais que procurarão guarida em outros estados em outras cidades para que possam ter o seu direito humano garantido olha a situação que nós estamos vivendo e às vezes a venda ideológica nos impede de enxergar isso eu sei que você sempre tem o seu ouvido atento aos discursos de ambos os lados as argumentações de ambos os lados nós temos que tirar as vendas dos nossos olhos nós temos que entender a realidade que está posta sobre a ótica dos direitos humanos o que eu vou fazer que o Estado de Minas vai fazer para regulamentar a realidade que está posta ou vamos ficar em debates meramente político ideológicos enquanto as famílias correm o risco de terem os seus filhos arrancados dos seus braços quem aqui eu peço que a mãe que teve o seu filho a sua filha ameaçada de ter retirada dos seus braços que fique de pé quem foi olha aqui olha ali as crianças foram ameaçadas as famílias tiveram olha aqui o Ministério Público foi a essas famílias e deu prazo vocês tem dez dias para as crianças estarem matriculadas ou a guarda será retirada olha a situação que nós estamos vivendo como é que essas famílias aqui foram socorridas como é que elas procuraram auxílio procurando advogado e tendo que fazer uma despesa se endividar para pagar advogado porque não tinham acesso acesso à justiça não tinham acesso à justiça porque entre os problemas que nós temos é o acesso à justiça porque dinheiro garante acesso à justiça quando falamos acesso à justiça é no sentido de acesso ao que é justo foi o dinheiro que teve que garantir a essas pessoas que elas tivessem acesso ao advogado para que através do advogado elas tivessem acesso a uma decisão justa do judiciário estão aqui por quê? porque tiveram seu direito humano gravemente atacado essa é a realidade que estamos em Minas Gerais vamos perder essas pessoas aqui é isso é a resposta que a Assembleia Legislativa vai dar para Minas Gerais é essa vão embora mudem-se de Minas Gerais é essa a resposta que nós vamos dar a situação está posta a realidade está aí a realidade está aí outra desonestidade intelectual que temos que atacar com a devida vênia da palavra que eu escolhi usar é que o ensino domiciliar é obrigatório ele não é obrigatório vai praticar o ensino domiciliar aqueles que quiserem aqueles que precisam aqueles que querem desfrutar na plenitude de um direito humano que lhes é assegurado pelo pacto de São José da Costa Rica convenção interamericana de direitos humanos nós temos que atacar também a questão que é colocada como se existisse um embate entre família e escola não existe embate entre família e escola as famílias querem simplesmente ter um direito humano assegurado e a escola continuará a funcionar da mesma forma a escola não será atacada não haverá nenhum tipo de restrição ao funcionamento escolar temos que atacar gravemente é o discurso que diz que nós devemos investir nas escolas não, nós devemos investir nas escolas sim, óbvio mas nós temos que permitir que o ensino domiciliar também aconteça porque ele é realidade ele é realidade também precisamos falar a respeito da socialização a socialização não é monopólio da escola a socialização não acontece só nas escolas as escolas tem também tem também a sua parcela de contribuição na marginalização das crianças porque isso acontece e não sou eu que estou dizendo quem diz é Pierre Bourdieu antropólogo francês que diz o seguinte que a escola da mesma forma que ela integra ela marginaliza e aqui nós temos marginalizados pela escola porque tem uma visão de mundo ou uma visão religiosa diferente da religião imposta melhor dizendo diferente da visão imposta pelo Estado e não podem livremente exercer o seu direito por quê? porque são marginalizados na escola a escola que integra é a escola que marginaliza não é Léo Portela que está dizendo é Pierre Bourdieu então temos que trabalhar a melhor lei possível construída da maneira mais democrática possível que não seja carregada de visão político partidária ou sindical que seja uma lei justa que regulamente uma situação que existe que impeça que o direito humano dessas famílias continue a ser prejudicado e que impeça um prejuízo gravíssimo para Minas Gerais que é a perda dessas famílias Minas Gerais faz questão de tê-las em nossa sociedade e isso é o que eu quero dizer para vocês como representante dos mineiros Minas Gerais faz questão de tê-los no seio da sociedade mineira e nós faremos de tudo para não perdê-los em nosso estado de tudo para que o seu direito humano seja assegurado então senhoras e senhores sobre a questão para terminar do monopólio da socialização o ser humano a criança não é socializada exclusivamente na escola porque o ser social ele se constrói como tal enquanto interage com a sociedade ao seu redor e todos nós somos sociedade a igreja é sociedade os clubes sociais são sociedades a rua é sociedade o bairro é sociedade a escola apenas não é sociedade então existe a socialização e nós temos que enxergar fora dessa caixinha que é imposta por argumento ideológico a socialização acontece na vida em sociedade como um todo na própria sociedade como um todo então que nós tenhamos essa consciência professores deputados membros da sociedade família vamos sair daqui com a consciência de que existe uma situação ela não será alterada ela precisa ser regulamentada sob o risco de Minas Gerais sofrer um êxodo de famílias educadoras do nosso estado muito obrigado presidente Deus abençoe a todos obrigada deputado Leo Portela sequência passo as considerações do deputado Bruno Engler e permita antes agradecer ao professor Teodoro Adriano pela contribuição professor tem horário de aula agora mas muito obrigado por toda a sua contribuição ao debate deputado Bruno Engler com a palavra Bom senhora presidente primeiro agradecer a palavra eu quero começar de maneira breve tratando aqui da questão de constitucionalidade que reiteradamente é questionada aqui nessa comissão de méritos sendo que a comissão competente para tal já avalizou a constitucionalidade desse projeto educação é uma matéria de competência concorrente o que significa que tantos estados como a União podem estar legislando sobre o tema isso já é algo que foi superado não há nada de inconstitucional no projeto proposto como foi bem colocado pelo autor da matéria o homeschooling ele já existe o que a gente está buscando é uma regulamentação via o estado de Minas Gerais via a secretaria de educação que já rege a educação pública estadual no ensino fundamental e médio na sua imensa maioria e que pode vir também a regulamentar o ensino domiciliar então a gente não está falando de nenhuma matéria inconstitucional é sempre importante reiterar que essa não é a comissão que trata de constitucionalidade a constituição que o faz já deu o parecer favorável que foi aprovado pelos seus membros agora vamos entrar aqui na questão do mérito eu vejo que os expositores contra o homeschooling contra o ensino domiciliar num discurso extremamente paternalista de que o estado sabe o que é melhor para a criança o estado vai fazer o melhor para a criança como se o estado quisesse mais o bem-estar da criança do que a própria família na primeira exposição foi dito aqui que é preciso que a criança vá para a escola para sair da tradição da fé e da dita obscuridade quer dizer a tradição familiar a fé das famílias é uma obscuridade que precisa ser extraída da criança no ambiente escolar isso aí não sou eu que estou dizendo isso aí é o que foi dito pelo expositor o que se coloca de maneira clara que vocês querem sim infringir o direito das famílias de que as crianças recebam educação moral e religiosa de acordo com seus valores como está pactuado na comissão interamericana de direitos humanos foi dito aqui que as famílias arrancam páginas de livros que é direito da criança ver órgão genital agora faça-me um favor a família que decide como será a educação sexual da criança e eu tenho total tranquilidade que nenhuma família quer impedir que a criança aprenda biologia quer impedir que a criança aprenda sobre o sistema reprodutor o que as famílias não querem é ver o absurdo que a gente viu do Peladão no museu é ver o que a gente viu aqui em Belo Horizonte uma exposição no Palácio das Artes com conteúdo antirreligioso sexualmente explícito que a gente tinha excursões do ensino fundamental para essa exposição é isso que as famílias não querem que as suas crianças tenham acesso e é direito das famílias que as suas crianças não recebam esse tipo de conteúdo o que as famílias não querem é o que já foi discutido no Congresso Nacional até onde a língua tem que ir no beijo lésbico que vai ser passado na escola é isso que as famílias não querem e é direito das famílias que esse conteúdo não seja ministrado para as suas crianças a gente veio aqui a gente ouviu aqui de outra expositora que é necessário conviver com o outro e que isso só é possível na escola como se as crianças do homeschooling elas fossem pessoas isoladas eu acho engraçado parece que a visão que essas pessoas tem do ensino domiciliar é que a criança fica presa num porão com grilhões e que ela não sai de lá fica lá a vida inteira como se não tivesse convívio social como se não fosse igreja como se não frequentasse clube como se não tivesse primo como se não tivesse amigo ora as crianças tem sim um convívio social isso não é impedido em maneira nenhuma pelo ensino domiciliar foi dito aqui que está se fazendo um projeto sem a escuta dos sujeitos que a gente precisa escutar os sujeitos os sujeitos estão aqui olha para as crianças pedindo o ensino domiciliar e escutem o depoimento do Yohonan a maneira como ele falou aqui emocionada do quanto ele queria o ensino domiciliar do quão triste ele ficou quando foi privado e do quão alegre ele ficou quando teve o seu direito novamente permitido os sujeitos estão aqui se manifestando a favor do ensino domiciliar ninguém está fazendo projeto sem escutar os sujeitos da matéria não quem está ignorando os sujeitos da matéria tentando impor uma educação ou estatal ou privada comunitária são aqueles que querem suprimir o direito das famílias que ensinam em casa depois a gente teve uma outra exposição que falou que a gente quer o ensino domiciliar ou escola sem partido por causa de um saudosismo e que isso seria uma reação à inclusão de outras pessoas no ambiente escolar ninguém aqui está querendo excluir ninguém no ambiente escolar não a escola pública a escola privada elas vão continuar exatamente onde elas estão e o projeto não propõe nenhum cerceamento de acesso de ninguém à educação ele propõe um direito uma alternativa para as famílias que ensinam em casa e foi feito um questionamento será que a educação domiciliar é livre de ideologia pode ser que não mas se tiver ideologia na educação domiciliar é ideologia da família é ideologia dos pais os pais que tem direito segundo o pacto de São José da Costa Rica que os filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com seus valores então a gente está aqui é garantindo uma norma infraconstitucional que os pais ensinem os seus valores e passem a sua moral para os seus filhos e não tem nada absolutamente nada de errado nisso foi dito aqui que a educação é construção de sociedade não do indivíduo e aí eu faço questão de ler novamente um trecho que foi colocado no relatório contrário ao projeto um processo de educação escolar limitado ao âmbito familiar corre o risco de reduzir o campo de um pertencimento social mais amplo e de se pautar por um exclusivismo que pode significar uma forma elitista e seletiva de segregação isso não retira a crítica que esse movimento faz aos resultados ruins nas avaliações das redes escolares e a outros fenômenos que as pesquisas registram como violência bullying entre outros serve como alerta para que os poderes públicos se empenhem na solução mais ampla desses problemas em especial na valorização docente e na oferta de sólida formação inicial é o mesmo raciocínio que está no texto que foi posto que a gente precisa melhorar a sociedade como um todo enquanto a gente não melhorar a sociedade como um todo as famílias tem que colocar os seus filhos num ambiente onde eles estão desconfortáveis onde eles não se adequam onde eles não estão sofrendo em nome de um social em nome de um todo eu garanto as senhoras e senhores que nenhum pai vai querer sacrificar o bem estar do seu filho em nome do todo em nome da melhoria da sociedade as famílias tomam conta dos seus e isso é perfeitamente natural se uma família identifica que o seu filho está sofrendo bullying está sofrendo violência não se adequa bem no ambiente escolar a família vai buscar uma solução e essa solução pode sim perfeitamente ser um ensino domiciliar sem problema algum depois foi falado aqui que é preciso ir para a escola pública que na escola pública se vê o Brasil real mas como a Marina bem colocou no ensino comunitário também existem diversas estratificações socioeconômicas nós temos escolas privadas cuja mensalidade começa em dois, três, quatro salários mínimos os mais pobres não tem a menor condição de mandar os seus filhos para essas escolas então as pessoas que estão indo para um ensino comunitário privado podem muito bem estar também vendo o mundo por uma janelinha e ninguém está aqui propondo a proibição de escolas privadas de escolas que cobram mensalidades caríssimas ora da mesma maneira que o pai tem o direito de mandar o seu filho para uma instituição privada os pais tem o direito de praticar o ensino domiciliar em suas casas não é isso que vai impedir que as crianças convivam em sociedade ou tenham uma visão plural de mundo novamente repetido que a escola é necessária para o contato social não é a criança ela não fica presa num porão ela tem um convívio social em diversos ambientes para além da escola e por último foi dito aqui que o povo brasileiro quer o serviço público e o povo brasileiro quer o Estado ninguém está falando em acabar com o Estado ninguém está falando em acabar com o serviço público até porque corrija-me se eu estiver errado deputado Léo Portela não tem nada no projeto que fala que as famílias que aderem ao modelo de ensino domiciliar ficam isentas de pagar imposto continuam pagando imposto igualzinho então continuam pagando pelo ensino público como também o fazem os pais que colocam seus filhos em escolas particulares a escola pública e as escolas particulares continuarão onde elas estão não tem ninguém tentando cercear o direito à educação pública não tem ninguém tentando impedir a escola de funcionar o que a gente pede é que as famílias que educam em casa não tenham o seu direito cerceado e o que a gente observa é um esforço tremendo e um malabarismo argumentativo para justificar um desejo de suprimir o direito alheio da mesma forma que muitas aqui escolhem colocar os seus filhos ou em escolas públicas ou em escolas privadas respeitem quem escolhe educar os seus filhos em casa encerro falando aqui mais uma vez ao contrário do que alguns mais à esquerda possam pensar a criança é da família a criança não é do Estado muito obrigado obrigada deputado Bruno Engler quero agradecer o professor Rudar quase te consagrei deputado aqui agora agradecer pela gentileza de estar conosco mais uma vez sempre convidado na comissão de educação e está sempre presente o Rudar também tem horário de aula muito obrigada Rudar pela presença e participação aqui conosco na sequência eu passo as considerações do deputado Cleitinho Azevedo deputado estadual senador eleito bom dia a todos é um prazer estar aqui com vocês hoje eu quero falar uma coisa aqui deixar uma reflexão para todos os lados tanto quem tem ideologia de esquerda e quem tem ideologia de direita independente se for aula particular aula dentro de casa escola pública se a gente não valorizar o professor a gente vai mudar nunca esse país aqui porque que eu estou falando isso que é muito importante vocês prestarem atenção no que eu estou falando para vocês aqui lá no senado está discutindo dentro do congresso nacional aumentar salário de deputado federal e senador lá está discutindo aumentar dar quinqueno para juiz para poder ganhar mais e dar um rombo no cofre do público de 7 bilhões anuais mas aí o professor continua ganhando 2 mil reais a média do professor é justo um professor ganhar 2 mil reais é justo então se a gente quiser mudar 10 países aqui é só através da educação o Japão mostrou isso depois da guerra o Japão é o que é o Japão hoje porque valorizou a educação então não adianta nada a gente discutir homeschooling ou discutir o que for se a gente não valorizar o professor que precisa ser mais valorizado porque se tem qualquer um que está aqui hoje que tem profissão se deve a quem na verdade se deve ao professor então passo de tudo aqui gente espero que vocês levam isso eu faço uma política muito de conscientizar e de poder tirar essa venda que está fechada de indolatria de político de indolatria de esquerda e de direita porque a educação está acima disso a educação é para todos e de todos mas eu queria entrar aqui nessa situação agora do homeschooling que é muito importante deixar bem claro gente eu vou seguir sempre a constituição mas eu vou seguir a bíblia porque quem segue a bíblia segue tudo aí tem uma parte da bíblia que eu vou ler para vocês que fala livre arbitro aí eu vou falar para você possibilidade de decidir escolher em função da própria vontade isenta de qualquer condicionamento motivo ou causa determinante se Deus que é o criador deu o livre abrido para nós quem é o estado para querer proibir os pais de querer educar dentro de casa gente vamos parar com isso é muita coisa é muita pauta ideológica que não deixa as coisas avançar por causa de ideologia só vamos parar com isso aqui ninguém está proibindo a criança de ir na escola pública não os pais colocar na escola pública não tanto que eu voto favorável esse projeto está aqui eu acredito que vai ficar para o ano que vem não sei mas estarei no senado e faço esse compromisso aqui como parlamentar como senador que vou votar favorável e vou lutar por isso eu vou deixar aqui uma vou até desenhar para as pessoas entenderem um aluno quer matricular numa academia ele chega na academia pega o dono da academia dá a opção para ele de ter aula com personal ou ele fazer aula sozinho pessoal eu não tenho condição agora de ter aula com personal aí o pessoal da academia vai proibir ele de fazer academia não vai vai continuar fazendo academia isso é uma alternativa que os pais tem se o pai não tem condição de pagar isso é escola pública e uma coisa eu Cleitinho eu meus eu aqui a gente tem condição aqui de ter de isenção para isenção não da gente ter uma uma indenização de poder colocar os filhos na escola particular meus filhos estudam escola pública eles estudam escola pública para quê? para ter uma visão diferente mesmo para poder valorizar o público e vai continuar assim agora eu não posso porque eu quero meus filhos na escola pública um pai que quer educar dentro da casa dele eu proibir ele de fazer isso isso se chama livre abrido gente isso é o direito dos pais e a gente não pode tirar isso dos pais não que fique claro isso então o que eu quero falar para vocês aqui podem contar comigo eu acho que não tem que ficar aqui rendendo não se não é obrigatório o pai vai ter isso é uma é uma alternativa que tem é uma escolha que os pais vai ter se o pai quer colocar na escola particular você tem condição e coloca se ele quer colocar na pública e coloca e se ele quer educar dentro da casa dele contratar um professor particular ou ele mesmo educar é um direito do pai o estado não tem que intervir nisso chega do estado intervir em tudo o estado já provou que é incompetente o estado já provou isso que era incompetente então que fique claro isso aqui eu não vou ficar aqui rendendo muito para mim é sim ou não e para mim eu vou ser sempre objetivo olhar para frente então pode ter certeza espero que aqui o Léo Portela que criou esse projeto aqui que possa ele não vai estar aqui o ano que vem infelizmente que é um dos melhores parlamentares que tem aqui extremamente equilibrado mas a Irmã Dê vai estar aqui para poder abrilhantar o parlamento também todos que estão aqui vamos parar de brigar gente vamos pensar para frente vamos parar que essa pauta é esquerda é de direita o país o país não anda o país precisa andar sabe eu deixo aqui uma reflexão para todos os pais que estão aqui todo cidadão que está aqui vamos valorizar o professor se vocês querem mudança nesse país aqui se for ver esse país aqui de verdade ter um país desenvolvido é só através da educação e a gente só faz isso não é com discurso não chega de discurso que vai lá que vai valorizar o professor aqui teve uma questão do piso aqui que está uma novela que paga o piso ou não paga mas para pagar tudo em dia para os três poderes tem dinheiro para pagar agora para dar uma dignidade para o professor ganhar melhor não tem que dia que vai mudar esse país aqui então deixa essa reflexão para vocês aqui tem de lutar lutar para ter escola particular que o filho estuda dentro de casa valorize o professor se a gente quiser mudar esse país e que é só através do professor viu muito obrigado obrigada deputado Cleitinho deputado estadual senador eleito eu passo as considerações do deputado Bartô presidente muito obrigado primeiramente quero realmente dar os parabéns à senhora que de forma muito democrática na última comissão suspendeu a votação dos projetos que eram bem polêmicos e abriu espaço aqui para fazer um momento singular e que eu acho de muito ganho para a Assembleia e que deveria ser assim em todas as audiências pegar a parte de um lado e a parte do outro para a gente poder debater e ver realmente o que um lado traz e o que o outro lado traz com relação à falta de respeito que a senhora falou da nossa parte do público da nossa parte eu entendo realmente que o calor da audiência de ouvir certas palavras foram chamados de obscurantistas que rasgam livros e que não respeitam seus filhos que abusam de seus filhos então isso às vezes é de forma muito desagradável ouvir e há sim uma consequência e há um clamor popular ali que demonstra a indignação pelas palavras ouvidas e que aqui reintero que infelizmente do outro lado que estava contra homeschooling houve muita falta de respeito houve muita falta de dados e isento aqui o senhor Rodrigo que está aqui presente que fez uma ótima um ótimo debate bem como o professor Rudar que trouxe aí argumentos para a gente poder pensar então os argumentos tragos pela outra parte seria que os pais não tem condições de ensinar que os filhos não são não tem socialização e que as crianças ficam realmente sobre o abuso de qualquer espécie bem como não é constitucional essa questão então vou debater um por um questão da constitucionalidade acho que já ficou claro que o foro adequado para isso já considerou constitucional então não é aqui que a gente vai debater isso mas já que querem debater constitucionalidade infelizmente que nessa casa e em todas a esfera política a gente se fala de lados e as pessoas tomam lados quando elas são contras elas gostam de falar que é inconstitucional porque fica mais fácil mas enfim é questão de lado mesmo e sim é constitucional tem várias teses que demonstram que a constitucionalidade está sendo debatida foi debatida aqui foi vencido a tese vencedora aqui é constitucional e vale lembrar que até o próprio STF às vezes não sabe que é constitucional e que não é constitucional porque eles vão e voltam sobre termos de acordo com o interesse deles então indo para a questão realmente do que a gente defende aqui falando que os pais não tem condições de ensinar eu acho que faltou a pessoa que falou isso ler as pesquisas é só mostrar como que as crianças homeschoolers são de longe bem mais sucedidas nas provas todas que elas fazem então o ensino em si está garantido com relação a socialização que é a outra preocupação com relação se as crianças vão socializar ou não acho que aqui mesmo mostro o retrato de crianças extremamente saudáveis extremamente sociais ativas enfim e não só isso mas porque se não fica só na base do achismo a gente tem que olhar também as próprias pesquisas que elas demonstram e elas mostram que as crianças que são educadas dentro de casa elas tem maior índice de envolvimento social tanto em vários movimentos como próprio movimentos políticos como movimentos de igreja como clubes e assim por diante então nos resta apenas mais uma vez falar sobre a questão do abuso e aí dentro disso a gente infelizmente eu acho que o mal ocorre em tudo quanto é lugar nas casas nas escolas nas igrejas na assembleia aonde é que esteja tem pessoas ruins e tem pessoas boas então como o Gabriel muito bem falou aqui nós temos que combater o mal aonde ele está e não aonde a gente pressupõe e impede isso mas as famílias que procuram o homeschooler geralmente são famílias que enfrentaram alguma dificuldade alguma dificuldade no sentido de que é difícil de chegar a ser até escola o menino está sofrendo bullying e enfim tem várias questões aí que levam essas famílias ali naquela naquela ansiedade que o Estado não resolve seu problema dela mesma buscar a solução e fazer o direito que cada ser humano tem que é das suas próprias escolhas então dentro disso a gente vê que são crianças que estão aprendendo que estão socializando que estão em lares estruturados onde ocorrem menos abusos e como a própria Marina trouxe aqui os indicadores que dentro de quem indica quais são as crianças que estão sofrendo abuso 62% é os próprios familiares e aí vem uma senhora aqui que na base do chute se considera especialista chutou que os outros 58 eram da escola ela esqueceu que tem vizinhos ela esqueceu que tem autoridade ela esqueceu que tem vários outros e dentro desses argumentos que ela foi trazendo na base do chute na base do que ela pensa é o que a gente vê que está sendo feito essa discussão a gente está falando aqui trabalho apenas de questão de liberdade dos pais optarem por aquele ensino que eles entendem melhor para os seus filhos eles não querem proibir o ensino dos outros eles não querem proibir a escola pública ou a escola particular eles não querem se sobressair de forma autoritária e passar pela vontade dos outros eles apenas querem o direito deles ensinar de acordo com aquilo que convém e aí o senhor Rodrigo trouxe uma discussão muito boa aqui que é a questão de qual é a visão da sociedade que a gente quer se a gente quer uma sociedade mais livre onde os indivíduos possam fazer suas escolhas ou se a gente quer uma sociedade mais coletivista onde que a gente trabalha para um bem maior e a gente esquece o indivíduo e foca no coletivo e aí dentro dessa própria discussão o senhor Rodrigo acho que a gente podia abrir muito aqui a gente vê que os países que defendem o coletivismo geralmente foram os países que rumaram para o comunismo socialismo e que enfim tem vários problemas né e dentro da minha visão é que o coletivismo a vontade coletiva ela sempre exposta por alguém se eu sou político eu que vou falar eu vou falar em nome do coletivo mas qual que são os meus interesses pessoais e a gente vê claramente que na política né e isso é demonstrado até por vocês mesmos porque vocês também não confiam em políticos né com certeza havia de admiração de vocês mas eu por exemplo vocês não confiam como também quando se pega a ampla políticos aqui são 77 vocês não confiam em políticos e quando a gente deixa o poder na mão do político a gente concentra o poder no político a gente concentra o poder em nome de algo que pode ser chamada de coletividade na verdade a gente está concentrando o poder na mão de pessoas que têm interesses próprios e que pretendem se postegar no poder não à toa esses países que se dizem bem do coletivismo tem uma casta muito bem rica e passando por cima de toda uma população então assim e com relação a contribuição do senhor Rudar que é justamente ele falando como papel da escola como a escola estava vindo infelizmente foi até interrompido pelo nosso lado ali que não entendeu direito que estava construindo todo o pensamento ali de como que as escolas foram criadas que tem ali atrás a gente vê assim que de fato a criança ela tem uma dificuldade de entender o mundo externo eu tenho um filho de oito anos e é onde ele faz tudo que ele bem entende e agora que ele está confrontando vendo que ele não pode fazer tudo que bem entende vendo que quando ele faz algo ele gera uma consequência no terceiro e claro a escola tem um papel nisso porque ali é onde tem vários outros alunos tem professores tem ali um momento de mostrar para ele que não não é fazer tudo que entende como bem também nós pais temos um papel disso como bem também às vezes uma aula de futebol às vezes jogando ali confraternizando junto com vizinhos junto com os colegas há um tio há um primo há uma pessoa até um colega que vira e fala para ele peraí aqui não então a socialização ela não se dá restritamente à escola e o que a gente pede por exemplo a própria Marina que apresentou o caso dela aqui agora foi a dificuldade do filho dela ir para a escola morando em uma zona rural como nós deputados aqui que visitamos tantos e tantos lugares vemos como que distritos tem problemas porque às vezes a sede da cidade é tão longe do distrito que o distrito é esquecido fica jogado o distrito na verdade ele frequenta até mesmo a sede de outra cidade e acaba que fica jogado então nem sempre o poder público é capaz de resolver todos os problemas e para isso que a gente deve defender sim a liberdade daqueles que tem escolha diferente isso é o diferente Rodrigo isso é singularidade diferente as pessoas se estudando na sua casa com seus pais é claro que nós não estamos falando aqui vamos largar essas crianças como o próprio Bruno comentou que parece que estão no porão jogadas não o poder público ainda está vigilante para saber se está sendo cometido abuso o poder público ainda vai estar vigilante para saber qual o nível de educação que aquelas crianças estão recebendo e graças a Deus o que a gente vê são exatamente crianças que estão ali saudáveis sociais e com ótimas notas então enquanto eu puder estarei defendendo vocês aí também porque eu defendo acima de tudo a liberdade de cada um e defendendo maior a menor minoria de todos que é o indivíduo que é isso e a gente vai chegar numa sociedade plena muito obrigado obrigada obrigada deputado Bartô para suas considerações deputado Betão vice-presidente desta comissão obrigado presidente vou procurar ser breve e queria ter concordar aqui a princípio com o deputado Léo Portela desculpa de que as pessoas que estão participando aqui desse debate presentes aqui na plateia realmente não são as pessoas que compõem pelo menos aparentemente as classes mais abastadas desse país ou do estado de Minas Gerais porque essas classes mais abastadas eles vão colocar o filho na escola a melhor escola que existe em Belo Horizonte ou em Minas Gerais eles vão passar para lá por lá para poder chegar às universidades federais é lá que eles vão e não para Roma Escuro com certeza não para Roma Escuro e acho e acho que essa discussão que está sendo feita que ela é é verdade o professor acho que se não me engano foi o professor que colocou são similares vem no bojo escola Roma Escuro escola sem partido crianças sem pornografia tem um monte de projetinho desse que foi aparecendo espalhando pelo Brasil e que não fazia sentido nenhum inclusive já foram retirados de pauta pelos próprios autores do movimento o projeto do deputado Léo Portela é de dois se não me engano vem de dois mil e dezessete de nove ele começou a tramitar quer dizer já tem tempo em função da pandemia inclusive nós ficamos muito restritos aqui a essa discussão nós demos aqui o parecer nós estamos falando que ele é inconstitucional deputado Bruno mas ele pode se tornar constitucional a partir da discussão que é feita no congresso e que é feita no senado nós estamos nós temos um projeto eu e eu relatei isso aqui no relatório e existe um projeto do senado senador Cleitinho vai lá no senado porque do jeito que está sendo feita a discussão aqui está valendo qualquer coisa o jovem ali o Yohanan eu fiquei bastante atento aqui como ouvido com a sua fala mas você mesmo relatou que a sua mãe é uma professora que você pôde fazer a discussão dentro de casa não é não não é professora não eu fico imaginando quem não tem uma formação profissional que possa garantir o estudo dessa família por isso deputada Beatriz Serqueira no próprio projeto que está lá no senado federal senador Cleitinho tem algumas regras tem algumas rogas se isso for aprovado para fazer valer o homeschooling a primeira formalização de opção pela educação domiciliar pelos pais então os pais tem que formalizar isso deputada Beatriz comprovação de escolaridade de nível superior ou em situação ou em educação profissional tecnológica em cursos reconhecidos nos termos da legislação por pelo menos um dos pais ou responsáveis então se tiver alguém aqui que não tem essa não tem condição de fazer certidões criminais da justiça federal da justiça estadual distrital dos pais obrigatoriedade da matrícula na escola ele vai ter que passar por exame se ele não for aprovado tem que voltar de volta para a escola então não é essa farra toda que está sendo dito aqui não pelos professores mas pelos discursos que vem sendo feitos por políticos que compram essa discussão que já está bastante atrasada no meu modo de ver está atrasada do ponto de vista ideológico já se foi essa pauta perdeu no Brasil essa pauta foi derrotada na última eleição ela foi derrotada e nós precisamos abrir um outro tipo de debate é como que nós vamos acabar com esse ódio aqui no país com essa disputa de projetos que não levam absolutamente nada não levam absolutamente nada nós podemos fazer a discussão lá no congresso nacional podemos fazer essa discussão da forma como está sendo feita está sendo colocada para as pessoas é que isso é uma tranquilidade não eu vou cuidar do meu filho na escola não socializa é diferente deputado uma criança de 3 anos quando se vai para um parque a primeira pessoa que ela procura é outra criança de 3 anos de 4 anos elas vão se juntando a sociabilidade está no está no na nossa natureza e tirar as pessoas das escolas pode talvez não seja o seu caso mas pode provocar um problema de socialização essa discussão não está sendo feita você veja o comportamento das crianças que o professor Rudá estava falando aqui agora as crianças ali como que elas estão agindo como que os pais e mães ali agiram durante boa fala de várias pessoas vários especialistas estiveram aqui nesse plenário desse jeito não escuta isso aí gente é que é é que vai ser o bom para a criança é isso que vai ser bom para a criança sinceramente nós estamos discutindo qualquer coisa aqui menos a educação menos a educação muito menos a educação olha lá está vendo olha lá como é que é olha lá é lá olha lá olha lá então senhoras e senhores eu acho que essa discussão de homens ela tem que ser feita e vai ser feita no congresso nacional e com certeza depois de ser feita lá ela será será mandada para os estados inclusive para a gente poder fazer que outro tipo de discussão mas vamos guardar né nós não vamos depois mais a frente nós vamos colocar essa discussão aqui para ser votada eu adianto o meu voto eu vou votar contra esse projeto como educador há 40 anos praticamente eu não consigo compreender uma uma discussão dessa em que como bem o professor rodrigo não esqueci o nome dele aqui rodrigo colocou é voltar o país para o século 18 para a época da escravidão gente é que só famílias abastadas é que tinham direito obrigado pela ordem seu presidente obrigada deputado gente nós combinamos acertamos cada deputado com 10 minutos deputado deputado nós vamos dar sequência é a minha vez de falar combinei antes cada deputado teve o seu tempo de fala todos os deputados membros da comissão ou não e eu estou negando deputado como presidenta da comissão eu estou negando a vossa excelência vossa excelência pode fazer o recurso que vossa excelência julgar necessário antes eu quero antes eu quero registrar que o professor Cleiton esteve presente conosco durante toda a audiência ele é membro efetivo dessa comissão esteve presente conosco remotamente eu quero também ler a discussão desculpa a justificativa desculpa não é desculpa a justificativa a professora analise nos diz que ela encerrou a aula mais cedo para estar conosco lamenta que nós não conseguimos aqui escutá-la esse debate não se encerra aqui em próximas vezes espero estar presencialmente e agradeceria se essas mensagens fossem lidas para as pessoas presentes aqui foram lidas analise eu quero agradecê-la analise esteve conosco virtualmente nós tivemos problema do áudio de conexão enfim mas ela esteve aqui virtualmente conosco então quero agradecê-la eu quero agradecer a cada um dos convidados e convidadas presentes nessa audiência porque nós pactuamos previamente uma dinâmica e cada portanto quem era defensor da educação domiciliar apresentou os seus convidados nós também apresentamos os nossos convidados nossos convidados tiveram claramente uma perspectiva de trazer o que está acumulado no debate de educação mas todos os convidados os dez convidados tornaram essa audiência muito melhor nós estamos em processos muito polarizados a mesa de debates aqui entre os deputados é uma mesa que polariza é uma mesa que faz parte do processo nós deputados defendemos visões de mundo diferentes e portanto mas no debate o processo respeitoso entre os convidados é uma marca desta audiência então quero agradecê-los e agradecê-las porque isso contribui para que a sociedade de uma forma geral tenha acesso ao conteúdo nós estamos vivendo um momento na sociedade é tão polarizado que às vezes aquela percepção que eu tenho que ninguém escuta ninguém está todo mundo falando a sua versão e quando nós realizamos uma audiência pública dessa dimensão nós estamos aqui há quase três horas mais de três horas fazendo debates cada convidado trouxe o seu argumento trouxe o seu debate acho que isso foi muito importante exatamente em respeito em consideração a esse processo eu não acho que é o meu papel ao trazer considerações sobre o assunto tentar desconstruir a fala de qualquer um dos convidados porque eu tenho para mim eu já estive sentada aí trazendo a minha visão de mundo como convidada numa audiência e é quando vocês são convidados vocês são convidados da assembleia legislativa vocês não são convidados de um deputado ou de um setor vocês se tornam convidados da assembleia então não é meu papel tentar desconstruir a fala de qualquer convidado concordando discordando então eu vou optar em fazer as minhas considerações sem ir por esse caminho porque o processo é exatamente esse de trazer as suas contribuições ajuda os deputados me atrevo a dizer não os que estão aqui os que estão aqui todos tem posição gente isso aqui ninguém está convencendo ninguém entre os deputados nós todos aqui temos posição mas eventualmente ajuda outros deputados que não se debruçaram sobre o assunto e fica aí para a sociedade poder acompanhar então eu quero agradecer a minha primeira fala é de agradecimento a vocês por todo o conteúdo e por todo o debate feito que foi de forma muito respeitosa e trouxe conteúdo à discussão segundo eu quero agradecer a vocês que estão aqui à esquerda à minha esquerda porque em que pese algumas pessoas acham legítimo gritar durante a fala do outro a gente perde no debate se no momento de uma audiência a gente não está numa galeria de votação a gente está num momento de votação em plenário a gente está num momento que nós combinamos juntos de trazer os argumentos e vocês escutaram muitos argumentos que vocês discordam que porventura possam ter se sentido ofendidos agredidos mas não revidaram não trouxeram nesse mesmo clima essa ideia dessa forma de tratar um assunto do qual nós discordamos então queria muito agradecer eu sei que aí tem mães aí tem famílias aí tem estudantes aí tem dirigentes sindicais não só da educação mas eu vi o presidente da CUT conosco eu vi o presidente do sindicato dos Correios conosco que me parece que o presidente do sindicato dos Correios é família também é pai tem uma criança maravilhosa não é? coordenadora geral do Sindicute é mãe tem duas filhas belíssimas que hoje estão são adolescentes não é? então se eu for falar o nome de cada um dos que estão aqui a Feliciana não só tem filhos mas tem netos não é? então portanto essa falsa polarização de que uns defendem a família enquanto nós não defendemos a família é falsa primeira questão que eu quero dizer é isso é falsa as famílias estão aqui em todos os ambientes os servidores da casa tem família tem filhos tem netos quem está fazendo a nossa transmissão tem família então é essa falsa polarização que uns defendem a família enquanto outros querem destruí-la querem comê-las querem enfim não é? então vamos colocar o debate no seu lugar adequado a segunda questão me chamou a atenção no debate entre os convidados que de repente de alguns de alguns deputados de repente o debate sobre educação domiciliar deputado Betão não é por projeto não é pelo desejo mas aqui entre nós deputados foi justificado a opção da educação domiciliar por problemas em escola sofreu bullying então eu tenho que ter direito a educar meu filho em casa a escola não deu conta vários argumentos aqui entre nós deputados e isso é um alerta importante porque então nós não estamos falando de um direito ou de uma opção pelo menos na visão dos colegas parlamentares nós estamos falando de uma ideia então de que os problemas da escola é que vão justificar a opção pela educação domiciliar então quero fazer um convite vamos resolver os problemas da escola são quatro anos que nós partilhamos juntos aqui muitos problemas muita desigualdade estrutural muitos problemas das professoras que passaram quatro anos sem uma política de valorização remuneração carreira você entra numa escola que está perfeita do ponto de vista de infraestrutura você entra numa escola que os meninos estão escovando o dente depois do almoço que eles almoçam pelos corredores eles escovam o dente na mangueira no pátio quando chove eu não sei onde eles escovam os dentes vamos resolver o problema da escola eu estou falando de escola estadual que é onde eu piso permanentemente como deputada estadual vamos resolver os problemas da escola porque aí o debate ele deixa de ser vou, quero educação domiciliar porque a escola não deu conta de mim não deu conta do meu filho eu sofri bullying não tenho estrutura então vamos resolver enquanto parlamento aquilo que é da nossa competência também da nossa competência não só da nossa competência porque se dependesse só da gente acho que as coisas estariam melhores mas tem muitos assuntos que nós ficamos sozinhos que nós ficamos isolados no debate o debate sobre violência no ambiente escolar é um debate importante como que nós no Brasil naturalizamos que um adolescente entrou numa escola entrou em outra escola e no total ele mirou e acertou onze professores a professora que foi recentemente saiu do hospital ela levou sete tiros nós não estamos falando de armas a esmo nós não estamos falando que o menino começou a atirar a esmo ela lhe mirou ele mirou na professora a outra que também teve alta três tiros dos quatro assassinados três professoras então eu escrevo isso permanentemente nas minhas redes deputado Betão a escola está pedindo socorro nós vamos socorrer a escola ou nós vamos gastar uma energia que entre nós é sim uma disputa ideológica é dos dois lados nos acusam de que a gente faz um debate ideológico quando na verdade nós nem somos os proponentes do projeto nós estamos aqui debatendo a partir do conteúdo não foi vossa excelência que fez isso bem escola clube igreja academia não tem a mesma função na sociedade eu queria dizer isso aqui porque se a gente coloca o clube a escola que mais a academia não tem o mesmo não tem a mesma função na sociedade pessoal então a educação domiciliar não pode ser defendida sob esse aspecto que escola igreja o que mais foi dito aqui clubes ou academia são questões de opção da forma como se quer fazer então a gente não está compreendendo o que é a escola não está compreendendo a função da escola o direito constitucional a educação que nos é como legisladores e deputados e deputadas ter o dever de protegê-los bem também foi dito aqui dentro da minha avaliação aqui da minha análise das nossas teorias que se o menino encontra um ambiente desconfortável quer dizer vamos tornar a escola um ambiente confortável porque a educação domiciliar não pode ser justificada pelo desconforto mas por uma opção de projeto por uma opção de visão de mundo não pelo desconforto que supostamente uma criança ou adolescente esteja sentindo numa escola olha eu acho que é fundamental também foi dito várias vezes aqui sobre a questão da constitucionalidade eu quero lembrar aos colegas que o projeto de lei escola sem partido foi retirado da comissão de constituição e justiça sem ter tido parecer e aqui foi debatido o mérito e depois eu quero lembrar que sim a comissão de educação nesses quatro anos zelou para que nós não tivéssemos mini-LDBs cada município com a sua LDB cada estado com a sua LDB se nós queremos outros parâmetros outras regras para a educação nacional vamos fazê-lo onde define a regra do jogo que é lá em Brasília é na Câmara dos Deputados é no Senado é com o Presidente da República senão nós vamos ter uma colcha de retalhos nessa disputa ideológica de propostas e posições que não dizem respeito a estados e municípios regularem então por isso sim sim a comissão zelou para que não tenhamos em Minas Gerais mini-LDBs cada cantinho a sua LDB por quem é a maioria naquele parlamento naquele momento então queria também assim como nós zelamos pelo currículo a gente não pode cada hora alterar o currículo assim como nós zelamos pelo plano estadual de educação porque as famílias as comunidades foram chamadas a construir o que elas querem de educação com as suas metas com as suas diretrizes com prazos com responsabilidades então nesses quatro anos nós zelamos por tudo isso de fato no processo aqui da comissão de educação ciência e tecnologia olha vou pegar emprestado as palavras do colega aqui data vênia com todo respeito mas aqui são ditas coisas não foi por vossa excelência mas foram ditas coisas que são irreais que não acontece dentro de uma sala de aula mas é preciso alimentar a bolha com falsas questões porque sem essa bolha como é que eu me sustento ideologicamente como é que eu tenho o meu público cativo nas minhas redes sociais que bombam então foram ditas questões aqui que não acontecem na escola e aí eu chamo atenção para a criminalização e vou encerrando a criminalização da profissão docente quantos estão apertando o gatilho junto lá em Aracruz porque quando eu ataco a professora dizendo que ela transforma menina em menino quando eu digo que a professora está levando questões para a sala de aula quando elas não estão ao ataque a profissão docente é algo gravíssimo e que merece o nosso debate porque ao desqualificar a profissão docente ao dizer do que não acontece na sala de aula nós estamos alimentando essa bolha de ódio que nós estamos vivendo nos últimos anos então eu quero ao finalizar agradecer então aqueles que conseguiram compreender que esse era um debate conseguiram escutar posicionamentos antagônicos eu compreendo e perdoo aqueles que não conseguem ouvir e que passam o tempo inteiro gritando quando não é o seu posicionamento num espaço que era o do debate que era o do debate não é? não não isso não é educado você achar que gritar o tempo inteiro numa audiência que era o objetivo fazer o debate isso não é educado mas eu perdoo não é? eu perdoo Deus foi chamado aqui a essa mesa muitas vezes o exercício do perdão faz parte do processo eu sou cristã e católica eu perdoo essa mágoa eu não vou levar daqui não porque a gente tem coisa mais importante para fazer que é defender a escola que é defender as comunidades escolares porque esse empenho com as comunidades escolares a gente não viu quando as comunidades estão sendo massacradas nas municipalizações quando as três escolas do projeto somar não foram ouvidas e foi enfiado goela abaixo delas proposições que elas sequer conheciam ou sequer foi a elas apresentado então acho que o respeito à comunidade escolar ele deve ser integral e não de acordo com a minha conveniência ideológica não é? pelo menos é essa forma que eu penso muito obrigada ao Rudar que esteve conosco Ana Maria Camargo a Marina Vieira ao Gabriel Leite ao Alexandre Magno ao Rodrigo Edmilson ao Teodoro Adriano à Maria Cristina ao e o Anan falei certinho agora? mais ou não? a Annalise que esteve conosco me ensina e o Aran estou indo estou indo no espírito do aprendizado mas agradecer a todos os convidados e convidadas a deputada estadual eleita a Leportela que esteve conosco aqui também que será a nossa colega no próximo período agradecer a todos os deputados presentes nessa audiência que tornaram um processo rico o debate como é próprio desta comissão não quero fazer ranking sabe Cleitinho mas depois nós vamos ver que comissão debateu muito foi essa comissão foi essa comissão debateu debateu projeto votou essa foi uma comissão que trouxe a vida da população mineira o tempo inteiro para cá então quero agradecer a todos os colegas parlamentares que estiveram aqui conosco agradecer a quem nos acompanhou nas redes da Assembleia Legislativa me permitam uma última consideração parabenizar a vossa excelência deputado Betão pelo parecer já está disponível para todos os colegas parlamentares e para a sociedade em geral tenho certeza que se eu parecer será uma referência importante em muitos lugares em muitos debates a gente segue fazendo os debates como é próprio aqui do nosso parlamento porque aqui eu comentava com um colega a gente aqui consegue construir um nível de civilidade importante porque aqui não pode ser o lugar do ódio como a sociedade não pode ser o lugar do ódio então a gente consegue construir a civilidade consegue construir o debate e quanto mais audiências forem necessárias pelo menos na minha atuação parlamentar é o que eu sempre defenderei acho que a comissão saiu melhor dessa audiência que nós realizamos hoje foi um importante debate cumprida a finalidade da reunião presidência agradece a presença de todas as pessoas que estiveram aqui conosco todos os colegas determina a laboratura da ata parabeniza o deputado Betão pelo parecer e encerra os trabalhos e aí